Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. Então, passamos à aprovação das duas atas anteriores. Os senhores conselheiros que aprovam permaneçam como estamos, que discordam, que se manifestem. Dado o silêncio, está aprovada as duas atas. E passamos à pauta. É o processo 23.682, primeiro processo da pauta, que tem como conselheiro revisor, o nosso nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Trato o presente processo de embargo de declaração contra a decisão contida no Acordo 10.135 de 2017, exarado nos autos do processo 20.360, prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Básica, Fundeb, exercício 2014, julgado na sessão ordinária de número 1.151, do dia 24 de abril de 2014. Nele decidiu-se, por maioria, nos seguintes termos. Acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, transformar em diligência para verificar e regular a aplicação dos recursos do fundo quanto à sua economicidade, eficiência e efetividade. Vencida a conselheira relatora do SINÉ, Benício de Araújo, acompanhada pelo conselheiro José Augusto Araújo de Faria, que votaram pela regularidade com ressalva das contas, valendo como ressalvas a incompletude do relatório circunstanciado e a ausência de parecer emitido pelo controle interno da unidade. Os recorrentes insatisfeitos com o teor do referido areste, protocolizaram o presente embarque de declaração por meio de advogado, sem comprovação de procuração dentro do prazo regimental, conforme consta da informação, a folha 7 emitida pela Secretaria das Sessões. Em síntese, alegam os embargantes que a decisão contida no acórdão incorreu em obscuridade e dúvida, as quais devem ser sanadas por ocasião do julgamento dos presentes embargos de declaração. O ponto de insurgência dos embargos reside especificamente na decisão que determinou que a prestação de contas fosse convertida em diligência para verificar, regular a aplicação dos recursos do fundo quanto à economicidade, eficiência e efetividade, alegando os recorrentes, um, que não houve qualquer fato novo, irregularidade nova detectada, que pudessem ser já a conversão do feito em diligência, dois, qual teria sido a razão para que a prestação fosse convertida em diligência, sendo que foi analisada pela área técnica, pelo Ministério Público de Contas e pela Conselheira Relatora e, ao final, requerem o provimento dos presentes embargos para que seja emitida nova decisão, esclarecendo a obscuridade e a dúvida contida no acórdão 10.135 de 2017, a fim de que as contas sejam julgadas regulares com ressalvas, conforme o entendimento contido na instrução. Destacamos que tais dúvidas, suscitadas pelos recorrentes, estão circunscritas tão somente à decisão do plenário e não a qualquer ponto suscitado pela área técnica. O doutor Ministério Público Especial, através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se à Folha 14. É o relatório, Sênes. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Conforme a disposição do regimento interno desta Corte, de praxe, artigo 65, inciso 1, que o conselheiro relatou, antes de submeter o processo a plenário, fará a oitiva do Ministério Público. E, na verdade, o fez. Só que o pronunciamento do doutor Mário, na ocasião, foi nos seguintes termos. O presente recurso tem amparo legal, é tempestivo e é formulado por parte legítima. Embora se destine apenas à remoção de suposta obscuridade ou dúvida, solicitamos, antes da emissão do parecer de mérito, a manifestação da instrução, conforme disciplina, inclusive, a resolução 58 desta Corte. O que não ocorreu, nem os autos retornados ao Ministério Público para pronunciamento quanto ao mérito. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas entende que o processo não está apto a julgamento por esta Corte de Contas, uma vez que não pode exercer a competência que está disciplinada no artigo 73 do Regimento Interno, que é sustentar aqui em plenário o pronunciamento de mérito do órgão ministerial. Este é o pronunciamento, senhor presidente, senhores conselheiros e senhoras... Ok, eu quero registrar a presença do doutor Tadis Vinícius no nosso pleno. Quero dizer para ele que seja muito bem-vindo. Bem-vindo, doutor. E passamos a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir seu voto. Obrigado, excelência. Excelência, entendemos que realmente, como é um embargo de declaração e que aqui não fazia nenhum sentido o retorno à DAFO, porque não há nenhuma discussão quanto à parte técnica, mas apenas com relação à decisão deste pleno, entendemos que, nesse sentido, não haveria necessidade dessa pronúncia da DAFO. Inclusive, como nós vamos até aqui relatar, não há nenhum problema, nenhuma contradição, nenhuma obscuridade. Então, eu proponho o seguinte, que examinando os presentes autos, verifica-se de início a ausência de representação legal dos embargantes nestes autos, exigida no artigo 103, capto, combinado com o artigo 104, ambos do novo Código de Processo Civil, norma complementar que rege os processos nesta Corte, haja vista que a peça recursal está firmada por procurador não habilitado em face da ausência do instrumento de procuração, lhe otorgando poderes para tal. É que eu queria até colocar que o Tribunal de Contas, diferente do Tribunal de Justiça, registra os embargos de declaração como um novo processo, daí a necessidade da procuração. No entanto, como já havia o procurador habilitado no processo principal, trouxemos ele para cá e sanamos o problema. Considerando, entretanto, a procuração constante no processo onde consta a decisão embargada, consideramos suprida a confirmação dos poderes otorgados ao procurador. Quanto aos embargos de declaração apresentados, é importante lembrar que os mesmos se constituem em peça que não se destina ao reexame da matéria analisada na prestação de contas, mas sim e tão somente é corrigir defeitos, como contradição, obscuridade, omissão, que viciem no plano lógico da decisão embargada. Assim, a função dos embargos é revelar o verdadeiro sentido da decisão, admitindo-se em casos excepcionais o efeito secundário infringente para que se corrija o defeito, sobretudo na hipótese de erro material em que se admite a modificação do sentido com a integração do provimento impugnado. O artigo 69 da lei complementar 38 e o artigo 158 do regimento interno deste tribunal ainda mencionam como causa para a entreposição dos embargos declaratórios a existência de dúvida na decisão embargada, embora o Código de Processo Civil nas reformas introduzidas pela lei 8.950 e 3.105 tenha abolido tal conteúdo do recurso atendendo neste passo aos reclames da doutrina especializada. Entretanto, como ainda não houve modificação na lei orgânica deste tribunal nem no regimento interno, devemos admitir o exame da dúvida apontada pelos embargantes. Da obscuridade. Dá-se obscuridade quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, ocorre quando há falta de clareza na decisão, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão julgador. Não é o que se observa no acordo do embargado, haja visto que a decisão foi preliminar, prevista no artigo 46, parágrafo 1º da Lei nº 38, de transformar em diligência para verificar e regular a aplicação dos recursos recebidos pelo fundo, quanto à sua economicidade, eficiência e efetividade. Contém linguagem clara e de fácil compreensão, e apenas expressa a necessidade de mais informações na instrução para propiciar o perfeito convencimento dos julgadores a respeito do objeto da prestação de contas, para, aí sim, ser proferida a decisão final. O artigo 46 da nossa lei orgânica diz expressamente, a decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser preliminar, definitiva ou terminativa. Parágrafo 1º, preliminar é a decisão pela qual relatou o tribunal antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou notificação dos responsáveis ou ainda determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo. Então, a transformação em diligência está, inclusive, prevista no artigo 46, parágrafo 1º da nossa lei orgânica, assim, e por determinação do plenário e na hora do julgamento. Assim, as alegações contidas nos embargos, neste ponto, denotam somente inconformismo com o resultado do julgado, aparentando receio e não possível aprofundamento da verificação das contas, pretendendo a rediscussão meritória em série de recursos que têm apenas finalidade aclaratória. Da dúvida, afirma o embargante em essência que não ficou claro o que foi, em verdade, estendido, havendo dúvida também quanto à razão para que uma prestação de contas fosse convertida em diligência. Novamente, não vislumbramos qualquer dúvida no areste embargado, já que a Corte decidiu de forma clara pela conversão da prestação de contas em diligência por entender que a necessidade de se verificar conclusivamente a correta aplicação dos recursos do fundo quanto à economicidade, eficiência e efetividade, o que não ocorreu durante a instrução dos autos. Lembramos, mais uma vez, que tal decisão está prevista no artigo 46, parágrafo 1º da Lei Cumprimentar 38. Faça o exposto, vislumbro que se os embargantes pretendem reexaminar os motivos da decisão embargada, não podem fazê-lo pela via dos embargos declaratórios, que tem finalidade própria e bem definida. O meio próprio e adequado para o reexame dos motivos em que se assenta a decisão embargada é o recurso de reconsideração previsto no artigo 67, inciso 1º da Lei nº 38. Desta forma, e diante do exposto, concluímos que não houve no acordo embargado, qualquer contradição, obscuridade ou dúvida, nem o mesmo deixou de se pronunciar de modo claro e inequívoco. Portanto, por entender que o acordo embargado tem sua decisão expressa de forma clara e que só mediante recurso de reconsideração perfeitamente cabível na espécie caberia reexame dos motivos em que se funda o areste embargado, o que não se amolda aos requisitos do artigo 69 da Lei Cumprimentar 38, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração, por serem próprios e tempestivos, mas negando-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão embargada e a posse pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sérgio. Em votação, o conselheiro José Augusto. Sérgio, está no feito em todos os feitos, mas considerando também nesse processo específico que o pleno aqui nós temos praticamente em quase todas as exceções, quando um dos conselheiros entende que é necessário, que ele precisa conhecer melhor daquilo que consta no processo e que nós inúmeras vezes temos determinado diligência nos processos de prestação de contas e outros de natureza, e eu acompanho o conselheiro relator. Conselheira Nalu Maria. Qual relator, seu presidente? Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.348. Tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra. Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado de Polícia Civil referente ao exercício financeiro orçamentário ouçamentário ouçamentário financeiro de 2014 responsabilidade do senhor Carlos Flávio Gomes Portela Richard secretário de Estado de Polícia Civil à época. O corpo técnico do tribunal emitiu relatório preliminar as folhas 23 a 43 e relatório conclusivo as folhas 63 a 81 devidamente citado as folhas 49 o gestor manifestou-se as folhas 52 a 60 parecer ministerial as folhas 86 e 87 e o relatório o relatório do senhor presidente. A palavra do Ministério Público de Contas para seu parecer. Obrigado senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Emílson Farias da CIVA secretário de Estado de Polícia Civil foi encaminhada em conformidade com a resolução TSEAC número 87 barra 2013 a primeira IGCE pronunciou-se as folhas 23 barra 36 houve a citação do responsável as folhas 49 barra 50 que apresentou defesa as folhas 52 barra 58 a primeira IGCE emitiu o relatório técnico complementar de folhas 63 barra 71 e o processo chegou ao Ministério Público de Contas em 25 de maio de 2017 compulsão dos autos verifica-se que a análise técnica procedida constatou as seguintes falhas e irregularidades 1 diferença de 173.794 reais e 83 centavos na movimentação de materiais 2 divergência na movimentação de entrada de bens móveis no sistema GRP 3 ausência de inventário analítico de bens imóveis 4 inconsistência nas contas fornecedoras e contas a pagar a curto prazo e demais obrigações a curto prazo 5 termo de referência incompleto sem previsão de medição dos serviços em processo de dispensa de licitação 6 falta de clareza ao estabelecer as condições de execução do contrato número 30 barra 2014 e finalmente 7 irregularidades em pagamento de serviços contratados na fase do contraditório todas as falhas foram devidamente justificadas e aceitas pela primeira IGCE com exceção da anulação de material de consumo do sistema Safira sem a devida correção no sistema GRP antes exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas em tela com fulcro no artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 valendo como ressalva a falha formal acima descrita este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente o meu voto quanto a ressalva levantada pela área técnica de anulação de empenhos da conta material de consumo do sistema Safira sem a devida correção do sistema GRP esses dois sistemas não se comunicam aqui não vislumbro nenhuma ressalva portanto o voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 9 3 pela emissão de acordo considerando regular apreciação de contas do fundo penitenciário do estado do ar da secretaria referente ao exercício orçamentário de 2015 e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos altos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto por voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto senhora conselheira do senhora benício conselheira Nalu Maria relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.754 continua como relator do nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra relatório relatório trata-se de prestação de contas do fundo penitencial do estado do ar que referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 de responsabilidade do senhor Martins Filhos Cavalcante Reisel diretor presidente a época o corpo técnico do TCE emitiu relatório preliminar das folhas 9 a 20 e relatório conclusivo 47 a 50 devidamente citado das folhas 26 o gestor manifestou-se das folhas 32 a 40 pronunciamento ministerial das folhas 31 a 55 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de conta para o seu parecer obrigado senhor presidente o ministério público pronunciou-se neste processo em duas oportunidades a primeira em 7 de março de 2017 mas depois desse pronunciamento foi citado novamente o gestor e apresentou novos documentos e argumentos de forma que após análise conclusiva pela área técnica restou pendente de esclarecimento ou como irregularidades apenas o modelo de relatório de movimentação do homocharifado nessas condições concordamos com o seu julgamento como regular com ressalva nos termos do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo a incorreção mencionada como determinação para prevenção e correção cabível são os pareceres da lava do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira O voto do senhor presidente tem o mesmo entendimento ministerial é regular com ressalva e logo em seguida pelo arquivamento desses autos Em votação conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto Conselheiro do Siné Benício Conselheira Nalu Maria Conselheira Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator Passamos ao processo 21.880 Continua como relator Nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra Senhor presidente trata-se a precessão de contas do fundo previdenciário referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2015 responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira presidente diretora presidente à época o relatório da análise técnica as folhas 6 a 25 e o conclusivo as folhas 62 a 67 devidamente citados as gestoras os responsáveis e o contador se manifestaram as folhas 39 barra 59 parecer ministerial as folhas a folha 72 é o relatório com a palavra do ministério de contas para o seu parecer obrigado senhor presidente na verdade de 1º a 30 de janeiro de 2015 foi diretor o senhor Márcio Oliveira do Carmo mas a partir desta data a senhora Raquel de Araújo Nogueira ficou como responsável durante todo o exercício a análise técnica procedida verificou a existência de inconsistência na escrituração contábil devidamente sanada na fase do contraditório antes exposto este ministério público de contas opina pela aprovação da prestação de contas do fundo previdenciário de Rio Branco F-PREV referente ao exercício de 2015 considerando-a regular com o fruto no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o parecer da palavra do procurador Mário desculpa Sérgio Cunha Mendonça com a palavra o nobre conselheiro relator para profrir o seu voto o voto tem o mesmo entendimento ministerial senhor presidente é regular e logo pelo arquivamento dos presentes autos em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência no mesmo sentido as contas do gestor não tem nenhuma mácula mas extremamente preocupante a situação do fundo de previdência municipal que apesar de nestas contas ainda estarem positivas mas o passivo atuarial de 271 milhões só foi lançado nas contas de 2016 então o órgão também já comemos a situação do Acre Previdência acompanhe o voto do nobre relator isso é uma tendência não é é difícil e tem um caso aqui eles estão cobrindo a parte patronal com os 20% ou seja ainda não morreu porque tem o que o outro já morreu que paga só 13 conselheira Lucina Benício com relator senhor presidente conselheira Analu Maria com relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.807 continua como relator nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se da prestação de contas do corpo de bombeiro militar do estado do Acre referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 e responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Gundim comandante geral do corpo de bombeiro do estado do Acre o corpo técnico emitiu relatório preliminar das folhas 10 a 37 e conclusivo da folha 124 a 135 devidamente citados as folhas 44 a 47 e 49 os responsáveis manifestaram-se as folhas 55 a 109 parecer ministerial pronunciamento a folha 140 é um relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de conta para o seu parecer só uma questão de ordem o processo é o 22 204 do corpo de bombeiro de 2015 2015 então a parecer ministerial está a partir das folhas 224 224 né é obrigado trata-se de auditoria de conformidade realizada pelo TCE Acre atendendo a solicitação da promotoria de justiça da comarca de cruzeiro do sul assinada pelo promotor de justiça substituto Rodrigo Fontoura de Carvalho onde informa denúncia veiculada por meios de comunicação de que prestadores de serviço esse é o outro é de cruzeiro do sul isso que eu achei esquisito é que os processos saíram da ordem aqui na 22.204 esse é o último é o 22.204 você estava com 16 16.907 é o de cruzeiro Arthur os processos estão fora da hora não esse foi retirado de volta já não estava na sequência exatamente ele não veio obrigado é perdão conselheiro se foi a 140 mesmo viu pronunciamento ministerial trata-se de prestação de contas tempestivas de gestão sobre a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Cudim comandante do corpo de bombeiro militar do estado do Acres em 2015 destituída de algumas informações e documentos de estilo cuja análise inaugural apontou o elenco de distorções de folhas 20 e 21 foram citados o gestor e o senhor Joselito Leitão da Costa diretor de logística Florim Pereira Craveiro chefe do setor de patrimônio Lênus César de Oliveira Silva controlador interno e Edson Lopes Padilha chefe do setor de patrimônio conforme as peças de folhas 44 a 51 defesa subscrita pelo senhor Rony Cunha da Conceição atual dirigente da unidade segundo a análise deixou de eliminar do apurado apenas a falta de adequada autorização para a consulta das contas bancárias da origem e a carência de registros contábeis fidedignos dos bens imóveis e a ausência de assinatura digital do controlador interno isto posto concordamos com o seu julgamento como regular com ressalva teor do inciso 2 do artigo 52 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo as incorreções remanescentes como cobrança das correções e prevenções cabíveis é o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto o voto senhor presidente tem o mesmo entendimento a regular com ressalva e as ressalvas como ele já colocou encaminhamento inadequado as autorizações de acesso às contas bancárias carência de registros contábeis fidedignos dos bens imóveis e isso aqui é 2015 e ausência de assinatura digital do controlador interno e logo pelo arquivamento dos altos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Manheiro acompanho o voto senhor presidente conselheira do senhor Benício conselheira Manalo Maria bom relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 16.907 continua como relator conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra trata-se de auditoria solicitada pelo nobre representante do parque estadual titular época da promotoria especializada em direitos difusos e coletivos com atribuições junto a primeira vara civil da comarca de Cruzeiro do Sul para apurar a denúncia formulada pela senhora Maria Linei Pequeno da Silva Maia acerca da existência de uma suposta folha de pagamento paralela em favor de prestadores de serviços contratados sem a devida formalização e publicidade de responsabilidade do então prefeito de Cruzeiro do Sul senhor Wagner José Salles o corpo técnico da casa emitiu o relatório as folhas 114 barra 116 depois 135 barra 136 e logo em seguida nas folhas 141 barra 145 e o relatório conclusivo as folhas 211 barra 219 devidamente citados o gestor manifestou-se as folhas 130 a 454 o parecer o pronunciamento ministerial as folhas 125 e logo nas folhas 224 a 227 é o relatório senhor presidente a palavra nova é o ministério público de contas para seu parecer obrigado senhor presidente trata-se de auditoria de conformidade realizada pelo tribunal de contas atendendo a solicitação da promotoria de justiça da comarca de Cruzeiro do Sul assinada pelo promotor de justiça substituto Rodrigo Fontura de Carvalho onde este informa a denúncia veiculada por meios de comunicação de que prestadores de serviços do município estariam recebendo seus vencimentos por meio da folha de pagamento paralela o procedimento teve como escopo a análise da folha de pagamento integral de todos os servidores do órgão no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 análise da legislação pertinente relação de todas as pessoas que perceberam pagamento por serviços prestados à prefeitura no período comprovante de remessa bancária da folha de pagamento e arquivo Cefip quanto aos achados de auditoria em síntese a 4GSE verificou 1 indícios de recebimento de salários sem a devida prestação de serviços por parte dos senhores Jonas Rosas de Araújo servidor comissionado e Ronarisson de Souza Paiva servidor efetivo ante a não apresentação da folha de pontos dos referidos servidores quando requeridas pela área técnica 2 quanto aos demais servidores constantes na denúncia formulada pela senhora Maria Linei Pequeno da Silva Maia de que teriam recebido seus pagamentos fora da folha oficial da prefeitura os auditores reconheceram que os nomes destes servidores não constam do sistema beta da prefeitura de Cruzeiro do Sul contudo também não foi possível identificar quaisquer recebimentos por outra fonte de pagamento da municipalidade 3 apesar de não ter sido identificado outras fontes de pagamento aos servidores foram apresentadas as folhas de registro de ponto do exercício de 2012 onde consta a frequência dos mesmos concluindo a análise técnica que estes seriam indícios da existência de folha paralela 4 os pagamentos realizados a senhora Maria Linei Pequeno da Silva no valor mensal de R$ 1.500 com indicação no extrato bancário de abre aspas entre aspas recebimento de proventos seriam as únicas comprovações de recebimento de salário sem constar na folha de pessoal da prefeitura 5 porém a DAFO ressalta que a única forma de descobrir a origem dos recursos seria através da queda de sigilo bancário junto ao Banco do Brasil para poder afirmar se os recursos recebidos foram provenientes dos cofres públicos municipais ou de uma empresa que presta serviços à prefeitura diante dos fatos apurados a 4 IGCE concluiu que os documentos que compõem estes autos foram suficientes para comprovar o vínculo dos servidores mencionados na denúncia com a prefeitura e que receberam pelos serviços prestados e que foram localizados indícios de irregularidade conforme a denúncias veiculadas na imprensa de uma folha paralela o processo chegou a este MPC em 14 de janeiro de 2017 a apuração da DAFO constatou que seis servidores da prefeitura municipal do conselho do sul não apareciam nas folhas de pagamento do sistema aberto e que dois servidores não tinham suas frequências registradas no local de trabalho o total de servidores que prestam serviços a prefeitura e não constam dos registros oficiais da folha de pagamento do sistema aberto não caracterizam a existência de folha paralela embora tais contratações sejam indícios de que tal fato ocorria seriam necessárias investigações nos estratos bancários da prefeitura mês a mês para conferir repasses regulares a pessoas físicas analisando cada caso contudo deixo de propor a dilação estrutória do presente processo onde o trabalho e o tempo seriam necessários além da baixa probabilidade de encontrar resultados satisfatórios assim embora não se possa caracterizar uma prática quanto mais de pagar servidores fora dos registros oficiais da prefeitura o vínculo laboral dos seis servidores apontados nestes autos sem que estes constassem no sistema beta caracteriza falta grave que deve ser reprimida por esta corte de contas quanto aos indícios de recebimento de salários sem a devida prestação de serviços os mesmos estão sendo apurados pelo ministério público estadual conforme cópia do inquérito civil número 6 de 2012 as folhas 149 destes autos ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido um aplicação de multa ao senhor Wagner José Salles prefeito municipal de Cruzeiro do Sul à época conforme previsão do artigo 89 inciso 2 da lei orgânica deste tribunal tendo em vista a prática de atos com grave infligência às normas legais e 2 remeter cópia desta decisão ao ministério público estadual para conhecimento do apurado é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça uma palavra no conselheiro relator para proferir seu voto 570 570 570 570 570 570 Senhor presidente da análise dos autos verifica-se que a área técnica não comprovou documentalmente a existência de folha paralela entretanto restou comprovado através de documentos anexados aos autos o vínculo laboral de Catiana Pereira Marcel de Cavalho Cléssida Maria Feitosa Saraiva Roberta Caterine da Costa Luiz Carlos Fernandes Muniz Maria Linei Pequeno da Silva Maia com o município de Cruzeiro do Sul no entanto, como bem ele já colocou no relatório não foi constatado nenhum pagamento aos mesmos na folha oficial da Prefeitura de Cruzeiro do Sul no sistema que eles fazem o registro da folha de pagamento e nem tampouco foi possível identificar outra forma de pagamento na Prefeitura de Cruzeiro do Sul pelos técnicos que realizaram a visita em loco na sede da Prefeitura e nos documentos apresentados aos autos conforme relatório conclusivo da área técnica porém, mesmo não constando a comprovação pela folha de pagamento oficial ou outra forma de aferição institucional constatou-se na presente instrução que houve contratação de pessoal sem concurso público conforme contratos e contra-cheques anexados aos presentes autos ante o exposto e consubstanciado no parecer do ministerial, do ministério público atuante nesta corte e conta e nos relatórios exarados pela área técnica e ainda em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade voto pela aplicação de multa ao senhor Wagner José Salles prefeito do município de Cruzeiro do Sul à época conforme previsão no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica desta corte e conta tendo em vista a prática de atos com grave infringência à norma legal no valor de R$ 3.570 pelo envio de cópia integral dos autos para o Ministério Público Estadual e logo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente Em votação Conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Excelência, esse é o tipo de processo que nos deixa preocupados com a nossa situação na hora da investigação é um processo de 2012 com uma denúncia o Ministério Público pega a denúncia ouve a servidora a servidora diz assim estou trabalhando mas não estou na folha estou trabalhando não estou na folha igual a mim tem mais fulano e fulano e fulano e fulano ainda tem cicrano e cicrano que não trabalham e estão recebendo o Ministério Público pede ajuda ao tribunal e aqui é que entra aquilo que nós temos que ter cuidado nós mandamos três auditores com seis diárias e meia cada um para cruzeiro para verificar se achava uma folha paralela olha se ela existia nunca ia ser achada porque ela era paralela como é que nós vamos achar uma folha paralela ela não existe ela tem que estar escondida quando a gente chega lá o moço da área de pessoal não está presente e não está presente porque está doente exatamente para que não se entregue nada então assim nós temos que sair da postura de chanceladores cara crachá para investigadores e nessa postura nós pecamos aí os três técnicos vão fazem um relatório dizendo que não conseguiram encontrar a folha paralela o que é óbvio e que ainda faltavam alguns documentos que eram necessários para eles fazerem a análise então para que fomos lá se eu não conseguia trazer tudo eu pedia também daqui já faz o relatório se pede se pede novamente os documentos para cruzeiro do sul vem faltando documentos portanto não se trouxe se pediu e ainda veio faltando e aí uma situação que a gente precisa fazer correção os técnicos que deram que foram lá e que fazem a primeira análise não são os que fazem a segunda análise então um terceiro auditor faz a análise agora e nesta análise sucintamente diz assim não entendo que isto é um problema da quarta inspetoria peço ao relator para transferir para a quarta uai mas quem fez a diligência foi a segunda e perdemos o know-how e o conhecimento inclusive se é que que vale a pena de seis diárias e meia de três auditores em cruzeiro não mais se pronunciam dentro do processo novamente se notifica o gestor para mandar documentos o gestor agora manda mas ele nunca se defende então o gestor nunca apresentou defesa então a estratégia é exatamente não falar nada só manda documentos mas eu não apresento defesa quem manda meus documentos é o secretário eu entendo que os documentos são suficientes sim porque nos documentos se prova e nas oitivas do ministério público se prova que todos prestam serviço à prefeitura todos prestam serviço à prefeitura isso está provado mas que nem todos estão na folha da prefeitura ora se prestam serviço para a prefeitura não estão na folha o dinheiro não cai do céu está caindo em algum lugar e se comprova inclusive contra cheque sem estar na folha então aqui já está aprovado está aprovado que a senhora Maria Linei Pequeno da Silva Maia não recebia na folha está aprovado portanto que existia vamos lá caixa 2 outro modo no mínimo despesa não autorizada em lei então só que eu já tenho o crime do 359D do código penal se eu tenho alguém trabalhando se eu comprovo que a pessoa está trabalhando e ela não está recebendo não está sendo paga pela prefeitura mas está recebendo e durante anos então se fosse um mês dois meses nós poderíamos ter dito ter pensado que o dinheiro caiu do céu mas não durante muitos anos então está comprovado que houve crime que está havendo despesas sem autorização legal agora é interessante que em nenhum momento foi verificado se os cargos ocupados eram os cargos previstos em lei porque as pessoas estavam trabalhando e estavam recebendo mas a prefeitura não estava pagando mas tinha um contra-cheque tinha um contra-cheque é o contrato então eu preciso mais prova do que isso não preciso mais então está aprovado e os indícios viram prova de acusação e vou só dar um exemplo simples agora que todos nós estamos acompanhando na mídia o presidente da república recebeu 82 perguntas da polícia federal e não respondeu nenhuma conclusão da polícia federal se eu tenho indícios se eu tenho pergunta e eu não tenho resposta minha acusação está comprovada até que haja defesa então para que eu preciso não há defesa no processo as pronúncias do gestor são sempre para encaminhar documento para se defender e contar a história em nenhum momento isso é isso é tática de defesa normal mas eu não posso ficar achando que o fato do gestor não responder que ele está limpo não ele não responde porque isso é tática de defesa porque o que ele vai dizer se está comprovado nos autos que a pessoa trabalhou e que não recebeu dentro da folha recebeu por caixa 2 aqui eu tenho crime artigo 359 D do código penal e no meio duas pessoas são acusadas de estarem trabalhando sem receber ou estarem perdão essas é o contrário estarem recebendo sem trabalhar isso antes da denúncia assim que sai a denúncia um deles é exonerado por que ele foi exonerado exatamente porque ele efetivamente estava recebendo sem trabalhar claro e uma das pessoas que também foi dito e fulano não tem nenhum vínculo aí aparece uma portaria de nomeação no dia 2 de janeiro 2013 depois da citação comprova que efetivamente estava sendo regularizado o fato entendo assim que nós temos que sair do cara crachá e partimos para a investigação mas investigação não é eu ir lá achando que eu vou achar as coisas por exemplo uma folha paralela não vou achar a informação é importante e eu só posso ir lá para comprovar se eu for lá para buscar indício não vou conseguir então nessa linha e assim o nobre relator andou na linha certa eu preciso aplicar uma multa eu não consegui descobrir de onde veio o dinheiro posso pedir até o Ministério Público agora dizendo olha como vimos aqui o crime do 359D o Ministério Público continua a investigação para verificar de onde saiu o dinheiro e é simples de verificar como saiu o dinheiro só que diante dessas irregularidades a multa que eu proponho é de 14.280 reais proponho a devolução porque não houve defesa do dinheiro pago aos dois servidores e aqui a DAFO para verificar qual era o valor deles que foi pago e que foram dito que eles trabalharam sem que eles receberam sem trabalhar e não houve defesa encaminhamento ao Ministério Público dizendo que houve despesas sem autorização legal portanto crime do artigo 359D do Código Penal e que pedindo que se entenderem assim que o Ministério Público também faça então a diligência junto à conta para verificar de onde foi feito o pagamento comprovado na conta da servidora é como voto Sr. Presidente eu incorporo o encaminhamento ao Ministério Público com as colocações só não adoto a multa a multa eu permaneço com meio valor uma dúvida Sr. Conselheiro a devolução é pelo prefeito pelo prefeito ele é ordenador com a palavra do Conselheiro Dulce não é Benício com a aquiescência do Conselheiro Relator eu acompanho o Sr. Presidente mas também com valor na multa de 14.280 que é a multa aplicada nos processos dessa espécie 14.280 com a palavra a nobre Conselheira Nalu Maria sua como vota da mesma forma Sr. Presidente com a aquiescência mas com o valor da multa em 14. Decisão decidiu-se por maioria por unanimidade nos termos do voto do Conselheiro Relator divergente quanto a multa a nobre o nobre Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Conselheira do Senado Benício e Conselheira Nalu Maria 5 minutos 5 minutos suspender 5 minutos suspender a sessão 5 minutos a sessão está suspensa por 5 minutos senhoras e senhores reiniciamos nossos trabalhos agora com o processo 21.774 que tem como relatora a nobre Conselheira Dulce Nea Benício de Araújo que é conselho da palavra Obrigada senhor presidente senhor procurador chefe em exercício doutor João senhora conselheira senhores conselheiros trata-se os autos de tomada de contas especial encaminhada pelo atual secretário de estado de agricultura senhor José Carlos Reis da Silva instaurada em cumprimento da decisão do plenário desta corte proferida em sessão ordinária realizada em 28 de maio de 2016 nos autos número 17.454 que se referiam a prestação de contas da secretaria de estado de agropecuária CEAP relativas ao exercício 2012 acordo 9.201 que determinou a apuração no prazo de 90 dias do saldo em conta corrente referente ao convenio número 036.2009 firmado com a cooperativa Mâncio Limense de piscicultores a Cooper Peixe bem como a adoção das providências necessárias ao eventual ressarcimento ao erário os autos foram enviados a DAF que após diligência se manifestou pela primeira inspetoria pela citação dos senhores Lorival Marques de Oliveira Filho uma média da Ancarneto e José Carlos Reis da Silva e da Cooper Peixe folhas 252 161 em homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação tendo sido apresentadas as justificativas que os responsáveis entendiam suficientes ao saneamento das falhas apontadas a DAF em relatório conclusivo se manifestou as folhas 344 e 348 pela aplicação de multa aos senhores uma média de Dancarneto Lorival Marques de Oliveira Filho e a condenação da Corpo Peixe da evolução do valor relativo às aplicações financeiras realizadas com os recursos estaduais o Ministério Público de Contas por meio de seus procuradores do Dr. Sérgio do Dr. Sérgio Cunha Mendonça pronunciou-se as folhas 354 e 357 pela condenação da cooperativa mansulimense de piscicultores ao ressarcimento da quantia de 4.653,58 reais em razão da irregularidade detectada na pressão de contas do convênio CEAP número 036-2009 ao relatório senhor presidente Com a palavra o novo doutor João Isidio Meleto representante do Ministério Público para seu parecer Obrigado senhor presidente trata o processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Agropecuária por determinação desta Corte de Contas através do acordo do TSEAC número 9.201 de 2015 plenário encaminhada para julgamento por força do parágrafo segundo do artigo 44 da lei orgânica deste tribunal a tomada de contas procedida no órgão de origem constatou através da análise das notas fiscais confrontada com a movimentação financeira dos estratos bancários e a devida apuração dos rendimentos de aplicação financeira que houve gastos sem a devida comprovação passível de devolução no valor de R$ 2.726,26 tendo sido notificada a cooperativa para pagamento do valor através de DAE ou apresentar defesa a análise técnica deste tribunal se pronunciou as folhas 252-261 e 344-348 considerando que o valor devido de restituição do convênio analisado seria em verdade R$ 4.653,58 esse montante considera os valores iniciais gastos com o convênio que foram executados em sua totalidade no valor de R$ 155.977 sendo despendidos em aquisição de bens R$ 919,16 como saldo do convênio ficando os saldos referentes às aplicações financeiras que não foram utilizadas no convênio nem restituídas ao órgão concedente a DAF imputou responsabilidades ao senhor Lourival Marcos de Oliveira Filho pela falta de fiscalização na execução do convênio por deixar de cumprir com o dever de exigir a prestação de contas de forma tempestiva e de não proceder a abertura de tomada de contas especial após o prazo estabelecido do convênio e ao senhor Mamédia Dancar Neto pela aprovação da prestação de contas do convênio sem a apuração das irregularidades apontadas na tomada de contas especial a análise técnica considerou ainda que esta corte de contas não estabeleceu o valor de alçada previsto no artigo 44 parágrafo seguinte da lei orgânica deste TCE para encaminhamento das tomadas de contas para julgamento por parte deste tribunal pugnando que este se abstinha de instaurar novas tomadas de contas especial enquanto não seja definido o valor de alçada o processo foi encaminhado a HMPC no dia 27 de março de 2017 quanto a responsabilização administrativa dos gestores por falta na fiscalização entendemos que não é cabível via de regra a sua apuração em tomada de contas especial eis que trata-se de procedimento administrativo devidamente formalizado com rito próprio para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública a fim de obter o respectivo ressarcimento essa dinâmica tem por base a apuração de fatos a quantificação do dano e a identificação dos responsáveis assim possíveis falhas funcionais que não caracterizam ligação direta ao dano verificado devem ser apuradas em processo autônomo como no presente caso nas prestações de contas do órgão como a própria DAF sugere no item 3.1.4 das folhas 260 do relatório técnico inicial por fim quanto ao valor de alçada embora pertinente o alerta para que o tribunal estabeleça o seu valor tal indefinição não deve servir como empecilho de utilização dos meios disponíveis para a realização de suas funções fiscalizatórias ficando o registro para que tal valor seja definido antes exposto este MPC opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da cooperativa Mancio Limense de Psicultores Copper Peixe referente ao convênio CEAP número 036 de 2009 condenando-a a devolução do valor de 4.653 reais e 53 centavos apurados na instrução do feito este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra do conselho relator para proferir seu voto obrigado senhor presidente ante o exposto e considerando a irregularidade na prestação de contas do convênio número 036 de 2009 firmado pela Secretaria de Estado de Agropecuária Copé Peixe volto pela fixação de multa ao senhor Lourival Marques de Oliveira Filho prevista no artigo 89 inciso segundo e terceiro da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo e terceiro do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre do valor equivalente a 3.570 reais em razão do descumprimento do artigo 38 da instrução normativa da STN número 01 de 97 considerando defeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias e na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 fixação de multa ao senhor Mamédio Dan Carneto prevista também na mesma legislação já referida que no valor de 3.570 reais em razão do descumprimento do artigo 21 parágrafo 6 da instrução normativa STN número 01 de 97 considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 condenação da cooperativa manso limense de piscicultores corpo e peixe a devolução aos cofres do Estado no prazo de 30 dias da quantia de 4.653 reais 58 centavos referente às aplicações financeiras realizadas com os recursos públicos estaduais as quais não foi demonstrada sua aplicação muito menos realizada sua devolução aplicação de multa corpo e peixe no percentual de 50% sobre o valor a ser devolvido nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 que importa no montante de 2.326 reais 79 centavos fixação de multa cooper peixe prevista no artigo 89 inciso segundo e terceiro da lei complementar número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo e terceiro do regimento interno desta corte no valor de 3.570 reais em razão da não devolução dos recursos obtidos com as aplicações financeiras realizadas com o recebido por força do convênio número 036 de 2009 considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 comunicação à prefeitura municipal de cruzeiro do sul acerca da emissão de nota fiscal com prazo já expirado pela empresa Alderly Pereira da Silva EPP consoante se vê a folha 229 dos autos remessa do acórdão que vier a ser proferida ao senhor secretário de estado de planejamento considerando disposto no parágrafo primeiro do artigo terceiro do decreto estadual número 3.024 de 2011 remessa do acórdão à corrigidoria para regulamentação orientação não só para este tribunal mas também principalmente aos gestores acerca da verificação da regularidade fiscalização dos convênios firmados bem como para normatização do estabelecido no artigo 44 parágrafo segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanha o relator conselheiro então Jorge Malheiro silenciou acompanha o voto da nova relatora com exceção das multas aplicadas tendo em vista o valor de pequena monta já definido neste pleno então acompanhe na íntica com exceção das multas então não aplicaria nenhuma multa e ao invés da multa notificaria o atual gestor para que acompanhe então para e passo as prestações de contas dos convênios é como voto senhoras e senhores conselheiro Ronald Polanco também informa senhor presidente acompanha a relatora apenas sem as multas retirando as multas e orientando eu vejo que o tribunal de contas também deveria nos encontros que se realiza a importância de destacar o acompanhamento dos convênios não só estaduais mas posteriores já era os postos federais me permita conselheiro até dizer que nesses dois comunicados tanto ao secretário de planejamento quanto a corrigidoria do tribunal exatamente no sentido no sentido de que o secretário promova os cursos a todos os gestores a todas as pessoas que recebem recursos públicos para que eles saibam que a responsabilidade deles como gestores estaduais não se encerra no repasse mas só se encerra essa responsabilidade no ato final da prestação de conta desses recursos então nesse sentido aqui o item final do meu voto é exatamente dirigido ao secretário de planejamento para que os gestores sejam treinados e capacitados com relação a essa destinação dos recursos públicos em convênios e da mesma forma que o regidor geral não só do do estado mas municípios o governo federal faz permanentemente essa transferência de recursos para as cooperativas ONGs e nem sempre e a maioria das vezes é mão de obra mão de obra serviço terceirizado serviço de terceiros e da parte jurídica e poucas vezes são acompanhados com a palavra a nova conselheira Nalu Maria eu também senhor presidente advogo sempre a ideia que com relação aos convênios a gente precisa ter muito cuidado mas a gente precisa mais ainda ter esse olhar pedagógico é tanto que o próprio tribunal de conta nós temos um curso pronto e temos trabalhado muito com principalmente com a fundação dos servidores públicos a escola de fundação do servidor público no sentido de fazer curso principalmente para sindicatos ONGs essas instituições que elas elas pegam o recurso mas elas não tem essa prática eu vi um de lá de sindicato nós não temos nós nunca fomos orientados a gente presta conta no jornalzinho a gente presta conta numa numa assembleia a gente convoca a assembleia para aquele fim para prestação de conta mas nunca se falou que a gente tinha que prestar conta para o tribunal de contas do estado para essas situações então eu acho que a Ana a nossa auditora Ana é uma das melhores técnicas nessa área tem um curso já todo prontinho a gente precisa estar sempre atento e continuar sempre fazendo esses cursos como o senhor já vem fazendo como outras administrações já vêm fazendo porque só com a orientação a essas a essas entidades é que a gente vai conseguir cumprir esse papel e elas também então eu voto no sentido também da que não tem as multas decisão decidiu-se a humanidade nos termos do voto da nobre conselha relatora divergendo quanto a multa nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro Ronald Polanco e Nalu Maria passamos ao processo 21.774 não perdão esse foi de agora é o processo 23.472 continua continua como relatora a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo é quem conceda a palavra obrigada 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 senhor presidente trata-se dos autos de processo autônomo instaurado após solicitação da DAF para análise da conduta do gestor do município de Jordão que por meio da lei municipal número 111 de 2 de agosto 2016 realizou a doação de uma área de terra urbana a associação de artes marciais em período eleitoral desrespeitando o parágrafo terceiro do artigo 13 da lei orgânica municipal após a distribuição dos autos em 16 de 2016 e a remessa dos autos a DAF foi confeccionado relatório técnico de folhas 8 a 10 no qual a área técnica se manifestou pela citação do gestor uma vez que entende nula a lei municipal número 111 de 2016 tendo em visto que dispõe o parágrafo do artigo 73 do artigo 73 da lei 9.5497 e parágrafo terceiro do artigo 13 da lei orgânica do município de Jordão em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação do gestor para apresentá-la ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade o que ocorreu por meio do diário eletrônico de contas número 559 tendo sido apresentado o ofício da prefeitura no qual o responsável asseverou que a noticiada do ação se deu após a apresentação de projeto de lei pelo vereador Abel Ximenez e objetivava beneficiar os jovens munícipes do Jordão esclareceu que ainda não se consolidou a mencionada do ação tendo em vista o necessário cumprimento das exigências previstas na lei 111 de 2016 que apenas autorizou a realização da referida do ação de modo que entendeu não ser possível afirmar que praticou o ato vedado pela legislação eleitoral a DAFO em relatório complementar ratificou sua manifestação acerca da nulidade da lei municipal 111 de 2016 e o Ministério Público de Contas manifestou-se por ser ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça folhas 4042 é o relatório senhor presidente vou falar o Ministério Público para seu parecer obrigado senhor presidente trata-se de processo aberto por solicitação da diretoria de auditoria financeira orçamentária deste tribunal DAFO folhas 4 barra 6 convistas a apurar a responsabilidade do senhor Elson de Lima Farias prefeito do município de Jordão que por meio da lei municipal número 111 de 2016 de 2 de agosto de 2016 realizou a doação de uma área de terra urbana à associação de artes marciais em período eleitoral desrespeitando o parágrafo 3 do artigo 13 da lei orgânica municipal e a lei federal número 9.504 barra 97 a segunda IGCA emitiu relatório de análise técnica as folhas 8 barra 10 regularmente citado o gestor apresentou sua defesa que deu origem a um relatório técnico complementar de folhas 31 barra 34 o processo foi recebido no Ministério de Contas no dia 2 de maio de 2017 compulsão dos autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do artigo 73 parágrafo 10 da lei 9.504 de 30 de setembro de 97 e do artigo 13 parágrafo 3 da lei orgânica do município de Jordão visto que o prefeito realizou a doação de uma área de terra urbana em período eleitoral é sedício que em ano eleitoral o gestor fica proibido de praticar alguns atos entre eles o de fazer doação de bens valores ou benefícios exceto nos casos de calamidade pública de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior ademais o parágrafo 3 do artigo 13 da lei orgânica do município de Jordão estabelece que abre aspas são nulos e de nenhum efeito jurídico os atos praticados nos últimos seis meses anteriores ao término do mandato do prefeito municipal que importarem em alienação a qualquer título de patrimônio municipal fechado no caso em tela o senhor elson de limas farias informou que a lei municipal 111 de 2016 se originou de um projeto de lei de um vereador e que a doação e que a doação ainda não se consolidou constando apenas de lei que autoriza o ato a lei municipal 111 de 2016 encontra-se em descompasso com as normas do direito eleitoral com violação de dispositivo da lei federal 9507 barra 97 lei das eleições artigo 73 parágrafo 10 posto que não cumpre a proibição de doação de bens em ano eleitoral os atos que não observarem requisitos determinados por lei ficarão sujeitos a invalidade com isso referida a lei municipal não poderá produzir efeitos jurídicos desejados antes posto este MPC opina pela impossibilidade da referida doação posto que a lei municipal 111 barra 2016 afronta a lei orgânica do município a lei federal 9504 barra 97 devendo ser notificado o atual prefeito do teor da decisão para adoção das medidas necessárias e não concretização do ato este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça palavra nobre conselho relator para proferir seu voto exposto o voto pela condenação do gestor ao pagamento de multa artigo 89 inciso segundo da lei complementar 38 barra 93 combinado com 139 inciso segundo do regimento interno do estado do Acre no valor equivalente a 3.570 reais a ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias em razão da edição de lei em desacordo com o artigo 13 da lei orgânica municipal que o autorizou a doar imóvel não especificado sem a demonstração da presença de interesse público e no último ano de exercício do mandato contrariando o previsto no artigo 73 parágrafo 10 da lei 9.5497 na hipótese desse cumprimento deverá ser prosseguida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela notificação do Al-Qaeda para informar esta corte de contas no prazo de 30 dias as providências adotadas no intuito de restabelecer o patrimônio do município de Jordão se acaso houver sido confeccionada a escritura pública de doação porque a lei é nula de pleno direito remessa de copia dos autos ao ministro público estadual para as providências que entender necessárias e a câmara municipal de Jordão e após as formalidades de estilo remessa do feito ao arquivo é como voto senhor presidente senhor e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto senhor e senhores meramente pela questão de forma e de prazos eu vou acompanhar a relatura tirando a multa porque eu como ex-atleta e entendendo a necessidade desse interior de prazo de atos dessa natureza só vejo que a formalidade foi errada efetivamente a época errada mas eu sou extremamente favorável a essa situação mas nesse caso em espécie eu acompanho a relatura na íntegra fora a multa retiro a multa conselheiro Antônio Jorge Malheiro silenciou acompanhando a íntegra o voto da nova relatora inclusive até acho que é propício até o terreno que poderia ser feito hoje mas num período eleitoral vedado em lei ele tem um outro cunho que é vedado então a lei era genérica porque um bem público para ele ser doado ele tem uma série de exigências inclusive ele tem que ter finalidade pública estabelecida clara não tem nada não tem nada conselheiro Ronald Palano acompanho o entendimento do conselheiro José Augusto retira multas conselheira Nalu Maria eu também senhor presidente acompanho o entendimento aqui do meu lado decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora divergente quanto a multa a multa conselheiro José Augusto conselheiro Ronald Polanco e conselheira Nalu Maria passamos ao processo 18.168 senhor presidente quero avocar o princípio da suspensão função do parênteses que estende entre os irmãos Beirute para a minha senhora que também é Beirute como relatora que tem como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conselheira a palavra olha o senhor presidente senhores nosso querido procurador em exercício chefe procurador-chefe em exercício nosso querido doutor João senhoras e senhores conselheiros senhoras e senhores que estão aqui nossa diretora-chefe semir nosso diretor-chefe da nossa segunda GU é o processo 18.169 trata os autos de encaminhamento feito pelo meio do Tribunal de Contas da União acompanhado pelo acordo TCU 15.093 2006 plenário com o objetivo de apurar se houve acumulação irregular de cargos por parte dos servidores Carlos Augusto Beirute Borges Luiz Carlos Beirute Borges Dinaí Cássio Mendes Leal Carlos Alberto Roncate e Odete Cássio de Aguiar Nunes análise técnica procedida pela 4ª IGCE enviou relatório preliminar de análise técnica as folhas 233-234 volume 1 onde apurou que dentre os servidores acima mencionada a servidora Odete Cássio de Aguiar Nunes não tem vínculo com o Estado do Acre e por essa razão não é atribuição desse tribunal analisar sua conduta dito isso foi solicitado por meio de ofício os documentos necessários para a instrução do processo a Secretaria de Saúde do Estado do Acre Secretaria Municipal de Saúde Rio Branco e Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Acre a respeito do histórico funcional dos demais servidores serviço os autos vieram por redistribuição no dia 1º de fevereiro de 2007 conforme verificada a folha 743 dos autos o Ministério Público de Contas por meio de sua ilusia procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 747-749 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer Obrigado senhor presidente trata-se de encaminhamento efetuado pelo Tribunal de Contas da União convite-se a apurar possíveis irregularidades dos servidores Carlos Augusto Beirute Borges Luiz Carlos Beirute Borges Dinair Castro Mendes Leão Carlos Alberto Roncati Odete Castro de Aguiar Nunes pela acumulação indevida de cargos públicos o relatório conclusivo elaborado após a fase do contraditório constatou que a médica Odete Castro de Aguiar Nunes não possui vínculo com o Estado do Acre o médico Carlos Alberto Roncati não possui vínculo com o Estado do Acre desde 1º de dezembro de 1997 a médica Dinair Castro Mendes Leão servidora da União desde 11 de abril de 84 com cargo horário de 40 horas semanais foi admitida pela Secretaria de Estado de Saúde através do contrato temporário de 20 horas semanais em 15 de abril de 99 e exonerada em 7 de maio de 2016 tomou posse em 15 de abril de 2016 como médica pediatra com cargo horário de 30 horas na Secretaria de Estado de Saúde que somadas as 40 horas da União perfazem 70 horas semanais extrapolando em 10 horas o máximo permitido o médico Luiz Carlos Beirute Borges servidor da União com dois vínculos um de 20 horas na Legião Brasileira de Assistência LBA desde 24 de maio de 82 e outro de 40 horas desde 6 de abril de 84 com lotação no SUS estadual possuía mais de dois contratos com o Estado do Acre com 20 horas semanais cada um de 1º de abril de 76 e outro de 13 de março de 95 foi exonerado de ambos em 1º de janeiro de 2007 portanto acumulou indevidamente no período de 76 a 95 80 horas semanais e no período de 95 a 2007 100 horas semanais o médico Carlos Augusto Beirute Borges servidor da União com 20 horas semanais desde 30 de maio de 84 na Legião Brasileira de Assistência LBA e do Estado com 40 horas desde 15 de agosto de 78 o médico exerceu o cargo de Secretário Municipal de Saúde no período de 4 de janeiro de 97 a 5 de janeiro de 2000 recebendo um mês de remuneração pois optou pela retribuição de vereador assim no período de 97 a 2000 acumulou quatro funções dois cargos de médico vereador e secretário municipal em fevereiro de 2010 com base nas recomendações do segundo relatório técnico foi solicitada a abertura de processo administrativo disciplinar por parte do Estado que embora instaurado não foi noticiada a sua conclusão estando prescrita qualquer penalidade a respeito nos termos do artigo 193 da Lei Complementar Estadual número 39 barra 93 ao final concluiu pela ocorrência de excesso de 10 horas semanais somados os dois vínculos da médica de Nair Castro Mendes Leão que carece de regularização e pela acumulação indevida de cargos públicos por parte dos senhores Luiz Carlos Beirute Borges e Carlos Augusto Beirute Borges já que foi resolvida e cujas responsabilizações estão prescritas sugeriu também a aplicação de multa ao senhor Oswaldo de Souza Leal Júnior pela falta de apuração da responsabilidade em tempo hábil e a notificação do presidente da comissão do processo administrativo disciplinar para que tenha mais zelo e compromisso na condução da espécie e do atual secretário de estaúde para que exija dos servidores por ocasião da admissão a declaração de acumulação de cargos Ademais propôs o encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para verificar a possível falsidade da declaração da servidora de Nair Castro Mendes Leão acerca da compatibilidade para o exercício do cargo que tomou posse O processo foi encaminhado ao MPC em 13 de setembro de 2016 devolvido por solicitação da diretoria de auditoria financeira orçamentária a diretoria financeira e a administrativa orçamentária em 21 de outubro de 2016 e retornou em 19 de abril de 2017 observadas as peças constantes dos autos verifica-se a ocorrência de acumulação indevida de cargos públicos por parte de profissionais da saúde contrariando a linha B do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 embora as acumulações indevidas já tenham cessado provavelmente em virtude do processo do Tribunal de Contas da União que resultou no acordo 1593 de 2006 plenário pois as exonerações são mais ou menos dessa época 2007 restou apurado o excesso de carga horária no vínculo da médica de Nair Castro Mendes Leão segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o limite máximo da jornada semanal dos profissionais de saúde é de 60 horas semanais com foco na Constituição e no artigo 118 da lei 8.112 barra 90 como se observa dos julgados anexos documentos 1 barra 3 no entanto nova pesquisa efetuada pela 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo após o questionamento verbal deste órgão acerca da possibilidade de aposentadoria da servidora na União verificou segundo o documento que ora juntamos documento 4 que ela foi efetivada não permanecendo a limitação levantada quanto a prescrição de qualquer penalidade contra os demais servidores ressalta-se a falta de conclusão do processo administrativo disciplinar instaurado folha 621 conforme a informação de folha 679 e 680 apesar das cobranças por parte do Tribunal e da Procuradoria Geral do Estado folha 694 barra 697 que teve seu prazo de conclusão prorrogado folha 706 pelo que a instrução sugeriu a aplicação de multa ao então secretário de saúde pela falta de providências relativas à conclusão do processo e prescrição das penalidades no entanto salvo melhor juiz a nosso ver ocorreu a prescrição quinquenal intercorrente para fins de aplicação da multa sugerida posto que o responsável foi citado pela primeira vez em 15 de março de 2010 folha 421 interrompendo a prescrição mas que o feito ficou parado de 19 de abril de 2012 a 27 de outubro de 2015 folha 619 barra 620 que corresponde mais da metade do tempo decreto 20.910 de 32 artigo 9 e que o prazo a contar daquela data não foi inferior a 5 anos súmula STF número 383 ante o exposto este ministério público de contas opina pela notificação do atual secretário da pasta para fins de conhecimento e prevenção e pelo encaminhamento do apurado a corrigedoria da corte para os devidos fins em face da paralisação do feito sem qualquer justificativa este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir seu voto diante do exposto vou direto ao voto face ao exposto o voto pela notificar notificar o atual secretário de saúde para que tome conhecimento dessa decisão e previna a acumulação de cargos e cargas horárias indevida por seus servidores da ciência a secretaria do do TCU a SESECS daqui do estado do Acre do apurado desse processo comunicação comunicar comunicação ao corrigidor desse tribunal de contas quanto a demora não justificada no trâmite processual do referido processo para que apure o ocorrido e tome as medidas necessárias e após arquivamento feito após o arquivamento feito as formalidades de estilo é o voto seu presidente em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheira com a relatora seu presidente eu voto com a conselheira relatora para completar quórum e decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora com exceção do voto do nobre conselheiro José Augusto que pediu suspeito é suspeição do voto conselheiro já votei conselheiro ronaldi polanco eu acompanho o entendimento da relatora decisão decidir-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.183 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente tratos alto da verificação do cumprimento da lei de transparência quanto a criação e funcionalidade do portal de transparência da defensoria pública do estado do acto de responsabilidade do senhor Fernando Moraes de Souza defensor público geral à época a segunda IGC apresentou relatório conclusivo as folhas 79 e 84 a qual ratifica a decisão do relatório inicial o ministério público de contas por meio de seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciou-se as folhas 89 e 90 é o relatório senhor presidente uma palavra ao ministério público de contas para proferir o seu pronunciamento obrigado senhor presidente conforme se ouviu do relatório a análise técnica constatou após a fase do contraditório o descumprimento da referida norma de publicidade apesar da defensoria possuir portal de transferência faltam as informações sobre os empenhos liquidações de despesa pagamento realizado classificações orçamentárias e procedimentos solicitatórios descumprindo a lei complementar federal número 131 barra 2009 ante exposto este MPC opina pela notificação da origem para fins de completar as informações do portal de transferência da unidade conforme a apuração efetuada no relatório técnico de folhas 33 barra 76 nos termos da lei complementar federal número 131 barra 2009 este é o parecer da lava do procurador Sérgio Cunha Mendonça uma palavra nova que você é relatora para proferir o seu voto diante do exposto senhor presidente voto pela notificação atual defensor público geral da defensoria pública do estado do Acre para que adicione no prazo de 60 dias no portal de transparência até que a gente poderia botar era menos 60 dias no portal de transparência da defensoria e seguintes informações em peniquidações de despesa pagamento realizado classificação orçamentária e procedimento licitatório sobre pena de responsabilidade em caso de descumprimento com base no artigo 89 6 da lei complementar 3893 determinar a DAF para acompanhar o cumprimento do item 1 deste voto e após os arquivamentos as formalidades de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro dessa mesma forma esse é de 2015 ainda então nós não estávamos aplicando multa acompanha o voto né conselheiro Ronaldo Palanco acompanha conselheiro do Senado Início decisão decidiu-se a unanimidade nos termos voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 19.056 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata os autos da verificação de responsabilidade do senhor Erisvan Torquad do Nascimento prefeito à época quanto a acumulação de subsídios de servidores municipais no exercício 2009 que foi transformada em diligência para apurar a legalidade ou adicional como assessor técnico contábil análise procedida pela segunda IGC enviou o relatório preliminar e seus anexos folha 3541 a qual por outro senhor José o Lineide B. Gomes acumulou ao mesmo tempo as funções de secretário de finanças e de assessor técnico contábil cargo comissionado havendo infligência ao princípio da segregação de funções tendo recebido um total de 12.480 no cargo em comissão o referido processo foi transformado em diligência para apurar a legalidade adicional como assessor técnico contábil os autos vieram por redistribuição no dia 7 de fevereiro de 2017 conforme verificada a folha 87 dos autos o Ministério Público de Contas por meio de seu iluso procurador doutor João Isílio de Melo Neto pronunciou a folha 47 e 84 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer obrigado senhor presidente o presente processo teve origem na determinação constante do item 4 do acordo do TSEAC número 8.720 de 2014 e visa apurar indícios de irregularidades na acumulação de subsídios de secretário municipal de finanças e prestador de serviços como contador da Prefeitura durante o exercício de 2009 por parte do senhor Ulineide Benigno Gomes regularmente instruído restou comprovada a aludida acumulação nos termos dos cargos de secretário municipal de finanças e assessor técnico contábil concomitantemente exercidos pelo senhor José Ulineide Benigno Gomes a partir do dia 17 de julho de 2009 no entanto a instrução apurou que não houve acumulação de remunerações vez que o servidor em questão recebeu salários apenas pelo exercício do cargo em comissão de assessor técnico contábil assim em tese não teria havido violação a vedação constitucional esculpido no artigo 37 inciso 16 da constituição federal embora tenha sido caracterizada a violação ao princípio da segregação de funções a área técnica apurou ainda o pagamento de adicional de nível superior ao mesmo servidor supostamente embasado na lei municipal 626 barra 2006 anexo 2 que não foi acostada aos autos sob o argumento de não ter sido localizada a época da instrução em razão disso a inspetoria competente sugeriu a abertura de processo autônomo para aferir a legalidade dos pagamentos respectivos após o pronunciamento ministerial de folhas 47 o feito foi levado a apreciação plenária na milésima centésima décima sétima sessão ordinária do dia 30 de outubro de 2014 ocasião em que o julgamento foi transformado em diligência para apurar a legalidade do recebimento do adicional em questão após diligência foi acostado o relatório de análise técnica complementar de folhas 63 barra 65 noticiando o recebimento do adicional encomento por parte do senhor José Olineide Benigno Gomes no montante de 12.480 reais sem que nenhuma base legal fosse encontrada para subsidiar tal despédio citados o ordenador de despesa época senhor Isvando Torquato do Nascimento bem como o senhor José Olineide Benigno Gomes beneficiário e o prefeito em exercício senhor Rodrigo Damasceno Catão os mesmos não aproveitar a oportunidade conforme certidão a folha 81 ante o exposto caracterizada a violação ao princípio de segregação de funções contudo sem infração a vedação constitucional esculpida no artigo 37 inciso 16 da constituição federal este ministério público de contas opina 1 pela condenação dos senhores Elivando Torquato do Nascimento e José Olineide Benigno Gomes a devolverem solidariamente ao erário municipal de Itarauacá a quantia de 12.480 reais dispendida irregularmente com o pagamento de adicional de nível superior sem a comprovação do embasamento legal correspondente nos termos da previsão incerta no artigo 48 inciso 1 e 54 da lei orgânica deste tribunal 2 pela condenação do senhor Elivando Torquato do Nascimento José Olineide Benigno Gomes ao pagamento de multa acessória dosada a critério do plenário em percentual da condenação acima imposta nos termos da autorização constante do artigo 88 da lei complementar estadual 38 barra 93 e 3 pela abertura de processo autônomo convistos a apurar a responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão prefeito do município de Itauroacá no exercício de 2015 em razão do mesmo não ter atendido no prazo fixado sem causa justificada a diligência deste tribunal nos termos previstos no inciso 4 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 este eu parecia senhor presidente senhoras e senhores conselheiros com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente eu vou no mesmo sentido do ministério público a devolução de 12 mil 480 reais solidariamente entre os senhores Erisvan Torquato Nascimento e José Olineide Benigno a condenação dos senhores Erisvan Torquato Nascimento e José Olineide Benigno a pagar solidariamente a multa acessória de 12 mil de mil 248 nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38 93 e abertura de processo autônomo para apurar responsabilidade do senhor Rodrigo Damasceno Catão prefeito do município de Tarauaca época em razão de não ter atendido um prazo fixado sem causa justificada a diligência desse tribunal de conta nos termos previstos do inciso do artigo 89 da lei complementar 38 arquival feita após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho a relatura conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu não 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 confirmei a oitiva e a citação do senhor José Linei então se o senhor José Linei foi citado eu acompanho o voto com relação a devolução senão só o senhor Erisvando e eu também não faria apuração da responsabilidade quando foi notificado o gestor senhor Rodrigo até porque não era do tempo dele e provavelmente a função disso ele não fez então é como voto ele foi citado né o senhor Linei né olha foi 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 podemos até dar uma a gente passa o outro processo e peço para dar uma o procurador já está verificando já está verificando mas ele foi o folha 78 dos autos diário eletrônico de contas número 504 página 4 sexta-feira 4 de novembro de 2016 citação do senhor José Linei de Benito Gomes obrigado obrigado de serenço eu acompanho então apenas não com relação a abertura de processo do senhor Rodrigo eu também solicito que complemente esse aspecto porque eu não vejo razão que o senhor não tem conselheiro Ronaldo falando da mesma forma eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheira José Luz conselheira do Sine Benício com a relatura decisão decidiu-se a unanimidade nos termos de voto da nova conselheira relatora divergindo conselheiro Antônio Jorge Malheira conselheiro Ronaldo Polan conselheiro José Augusto quanto a abertura de processo passamos ao processo 18 mil 23 179 perdão perdão pós-nos 5 é 18.169 não é? pós-nos 5 é o 23.424 pós-nos 5 é o da afrontada processo número 13 da pauta 23.424 tem como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente tratam-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo ministério público de conta por meio de seu ilustre procurador chefe doutor Mário Sérgio Né de Oliveira em face da decisão contida no acordo 10.035 2016 plenado terceira acresarado nos autos do processo 16.272 2012 a prestação de conta da fundação e tecnologia do estado do Acre Funtac 16.2011 o acordo recorrido julgou regular com ressalvas contas da fundação de responsabilidade do senhor João César Douto e Luiz Augusto Mesquita de Azevedo em razão da inobservância ao princípio da eficiência na produção de preservativos masculino em virtude da capacidade ociosa da fábrica na tex e da ausência de parecer do controle interno sob as contas da fundação ausência do reconhecimento dos estoques de insumos e produtos acabados referentes à fabricação de preservativo análise técnica da terceira IGCS folha 12.17 se manifestou pelo provimento do recurso é o relatório senhor presidente palavra do ministério público que conta para o seu parecer obrigado senhor presidente esse processo é de origem do próprio ministério público de contas que atuou apenas como parte e não a aparecer como fiscal então eu vou me limitar a peça inicial o ministério público de contas junto a este tribunal por ser o titular que a esta subscreve confoco no inciso 4 do artigo 23 e inciso 1 do artigo 67 ambos da lei orgânica deste tribunal vem tempestivamente interpor recursos de reconsideração contra o acordo 10.035 de 2016 plenário publicado no diário eletrônico de contas número 499 em 26 de outubro de 2016 o que realmente faz segundo os fatos e fundamentos a seguir exposto um o referido acordo considerou regular com ressalvas a prestação de contas da fundação de tecnologia do estado do acrase assiste 2011 valendo como ressalva a inobservância ao princípio da eficiência na produção de preservativos masculinos em virtude da capacidade ociosa da fábrica na tex bem como a ausência de parecer do controle interno da entidade e a ausência de reconhecimento dos estoques e produtos acabados referentes à fabricação de preservativos dois ocorre que a ausência de contabilização e demonstração das entradas e saídas de recursos da filial vulnera a confiabilidade das demonstrações contábeis apresentadas três diante da constatação de que 64,83% das despesas da aludida fundação são consumidas pela fábrica de preservativos na tex sem que constasse dos autos originários os demonstrativos contábeis pertinentes aos fatos decorrentes de sua operacionalização este parquê pugnou pela realização de diligências com vistas ao efetivo envio de peças contábeis respectivas da estrutura de pessoal e da estrutura de pessoal da fábrica a análise técnica constatou que a referida fábrica não possui demonstrativos contábeis individualizados sendo que a unidade foi criada para integrar a estrutura da fundação em verdade não há problema quanto a contabilidade quanto que a contabilidade seja feita de forma consolidada na origem contudo faz-se necessário que os resultados dos fatos contábeis ocorridos em sua filial conforme inscrição na receita federal sob o número CNPJ tal sejam incorporados de forma íntegra na escrituração contábil da FUNTAG sempre subsidiados pela documentação pertinente garantindo transparência e confiabilidade aos demonstrativos e balanços públicos o que se nota é que essa não tem sido a prática pois sem sequer os estoques da fábrica foram considerados no balanço patrimonial enviado na prestação de contas a análise técnica também ventilou a necessidade de elaboração de um plano de viabilidade orçamentária financeira e patrimonial que a defesa refuta alegando que a mesma abre aspas não condiz com os objetivos que nortearam a concepção e a missão da fábrica fecha aspas caso em que abre aspas novamente a valorização da economia da floresta fecha aspas no entanto os autos não demonstram se esses objetivos vêm sendo atingidos de forma efetiva pelo contrário a produção segundo dados informados ainda não atingiu as planejadas 100 milhões de unidade de ano isto posto este ministério público de contas requer na forma da lei complementar estadual 38 barra 93 a reforma do julgado em questão para que a FUNTAC considere irregular a gestão da fundação de tecnologia para que o tribunal considere para que seja considerada irregular a gestão da FUNTAC exercício de 2012 considerando que a contabilidade apresentada nos demonstrativos e balanços públicos desta prestação de contas não reflete a real situação financeira e patrimonial da entidade com foco nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 para aplicação da multa prevista no artigo 89.2 do mesmo diploma legal e para determinação de instauração de tomada de contas especial com foco no parágrafo 1º do artigo 44 objetivando apurar a situação operacional patrimonial e a estrutura de pessoal da fábrica de preservativos na TEC dentro da estrutura da FUNTAC cuja conclusão irá propiciar a apresentação dos demonstrativos contáveis consolidados de forma íntegra nas próximas edições da matéria e o acompanhamento efetivo do processo produtivo da fábrica Excelências essa questão ela se arrasta a longo tempo na última prestação de contas que eu tive oportunidade de opinar desta unidade verificou-se que para a FUNTAC para a fábrica de preservativos a FUNTAC destinou do seu orçamento próprio 15 milhões de reais que não se sabe com o que foi gasto nem o que se foi feito paralelamente foi noticiado que uma determinada produção de preservativos vendidos a uma determinada quantidade são centavos ao Ministério da Saúde e que essa arrecadação dá 4 milhões nós gastamos 15 milhões arrecadamos 4 milhões há uma perda considerável há um estoque que não se sabe quanto é nem o que é feito dele e o Estado através de outro programa na SGA subsidia a compra da borracha e nada disso é contabilizado na FUNTAC não se sabe na verdade de onde e tem recurso de convênio direto da fábrica com a União então não há inclusive certeza quanto a esses recursos o que é repassado em termos de material o que é vendido em termos de resíduo o que tem em estoque como é o custo da produção considerando o subsídio que ela paga e a contabilidade do que é recebido e vendido para a União então em razão de tudo isso é que houve esse pedido o pedido é da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira agradeço o Ministério Público com a palavra a nobre conselha relatora para proferir o seu voto pois não senhor presidente deixo de ler a conclusão e passo diretamente ao voto pelo argumento brilhante sempre do Ministério Público de Contas pelo conhecimento diante da situação voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito nos termos do artigo 70 e cis o 5 da lei complementar 3893 negar-lhe provimento mantendo-se na íntegra a decisão proferida do acordo número 10.035 2016 plenário DCE da ciência ao nobre parquê acerca do TO dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto relatora senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio eu gostaria de elogiar inclusive o sentimento do parquê que é o mesmo sentimento nosso é há um dispêndio na casa de 8 a 15 milhões e o sentimento é de que eu preciso ter uma explicação melhor para essa aplicação só que nossas investigações estão devendo elas nos deixam aquém de um panorama transparente onde nós cheio de caixinhas consigamos ver onde é que o dinheiro foi aplicado mas se eu tenho uma transferência de 8 ou 15 milhões para uma fábrica e eu não consigo ver a despesa a minha conclusão não pode ser assim não há um controle específico de estoque não não pode ser essa a minha conclusão tinha que ser assim eu vi entrar 15 milhões e sumiram os 15 milhões me devolvam os 15 milhões e a nossa instrução diz ao final o seguinte não tem controle de estoque e nós estamos falando de 2011 e nossos controles de estoque patrimônio etc nós firmamos que seria final de 2014 então eu comungo com o mesmo sentimento igual aquele outro processo que passou anteriormente estamos sendo chanceladores mas estamos sendo chanceladores porque também não podemos punir aquilo que não está devidamente apurado e este processo tinha que dizer assim ao final da instrução entrou 15 saiu 2 sumiu 13 devolvam 13 e não a conclusão é duas falhas houve depois uma diligência inclusive proposta pelo doutor parque com relação a verificação de pessoal mas sobre essa parte não foi verificada qualquer irregularidade restando apenas a parte de controle na parte de homo xarifado e portanto uma parte de descontrole contábil mas não foi quantificado nenhum dano e é por isso que então nessa linha e entendendo também sensível esse problema o problema que nós temos que atacar principalmente na evolução dos tempos o modo que nós estamos a data de hoje não nos permite mais fazer cara crachar igual nós estamos fazendo mas dentro dos autos não tem nada que impute devolução apenas como irregularidade seria a parte de controle de estoque e essa é do 2011 portanto não podemos tornar irregular e nesse sentido eu tenho que acompanhar na íntegra o voto da nobre relatora é como o voto conselheiro ronaldo polanco senhor presidente a nova relatora manteve o acordo manteve o acordo manteve o acordo então negou o provimento neguei manteve o acordo eu também compartilho o que o ministério público coloca no documento e vejo que a estrutura que existe no estado para acompanhar esses os novos modelos ou seja a tendência que o mundo trilha são essas iniciativas que combinam o público com o privado e que incorporam novos elementos que são os componentes sociais e ambientais essa indústria essa fábrica ela ela vem exatamente incorporar situações que nem sempre nos projetos de desenvolvimento são considerados e essa fábrica ataca essa situação não tem o subsídio que é hoje é uma remuneração dos serviços ambientais que já são situações em outras regiões do país e do mundo consideradas ou seja o que que se evita o que que se ganha é evitando a derrubada da floresta e quem paga a conta então é a fábrica tem um pouco essa função e também o que que se ganha mantendo populações no meio rural se compara sempre que uma família na cidade custa no mínimo cinco no no meio rural ou seja essa fábrica ela tem hoje um uma função também social além dos empregos que gera na cidade bom mas como é que fica o ambiente burocrático disso aí é que está a nossa função não podemos ficar atirando as cegas como bem colocou o conselheiro Malheiros se sai 15 faturou 4 ou 2 o que que aconteceu com o restante então eu acho que sempre já chamei para a gente ter uma discussão sobre esse sobre até preparar a equipe sobre as PPP e outras PPPC que é a relação público-privada comunitária incluindo o elemento ambiental e aí nós vamos ter uma institucionalidade que possa acompanhar esses modelos então eu acompanho também o entendimento da conselheira na Lugoveia mas conclamo para a gente fazer uma discussão sobre esse sobre a nova realidade que a gente deve enfrentar no desenvolvimento regional uma palavra da conselheira Dulcine eu quero realmente parabenizar o ministério público pela sua linha de raciocínio sua preocupação seu cuidado através de seu parecer e vou proclamar a decisão decidiu se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 22.091 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria a quem conceda a palavra Obrigada senhor presidente cuida os autos da prestação de contas do fundo de desenvolvimento estadual do Acre referente ao exercício 2015 de responsabilidade senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas responsável pela gestão do fundo durante o exercício 2015 a referida prestação de contas é composta de um volume único foi veada esse tribunal para análise está toda instruída e na forma regimental os autos foram redistribuídos em 17 de abril de 2017 por seu turno o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal de conta manifestou-se a folha 182 em pronunciamento da lava do excelentíssimo senhor procurador Sérgio Cunha Mendoza é o relatório senhor presidente agradeço com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer obrigado senhor presidente felizmente para salvar o nosso dia hoje esse processo o gestor obedeceu todas as normas pertinentes essa matéria e a análise técnica verificou a regularidade dos atos de gestão então o Ministério Público de Contas acompanha o entendimento da área técnica e propõe o julgamento considerando regular a prestação de contas sob o exame com a palavra o nome do conselheiro relatora para proferir seu voto e é esse o voto senhor presidente regular comunicar ao senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas da ciência ao governador do Estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto com a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro na mesma linha excelência não houve orçamento então ele só fez comprovação do patrimônio conselheiro Ronald Polano também a forma conselheira do Siné Benício com a relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator perdão da nobre conselheira relatora passamos ao processo 18.921 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente cuida os autos da prestação de conto do departamento estadual de trânsito DETRAN exercício 2013 de responsabilidade da senhora Savana Leite de Sá Paulo Carvalho diretora geral tendo a senhora Sueli dos Santos Filgueira responsável pela contabilidade do DETRAN tem sua inscrição no CRC apresentou junto a prestação de conta certidão de regularidade profissional do conselho regional de contabilidade ela entrou tempestivamente aqui dentro do tribunal houve a análise técnica procedida pela DAFO com todos os pontos aqui elencados o ministério público de contas manifestou junto a esse tribunal em duas ocasiões aqui as folhas colocadas com pronunciamento da lava do ilustre senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça esse processo veio a mim no 31 de março de 2017 ao relatório senhor presidente a palavra do ministério público de contas para o seu parecer Obrigado senhor presidente trata-se de prestação de contas do DETRAN referente ao exercício de 2013 de responsabilidade da senhora Savana Leite de Sá Paulo Carvalho diretora-geral e do senhor Gabriel Maia Gelpke diretor administrativo financeiro encaminhada tempestivamente a esta corte de contas nos termos da resolução 62 de 2008 a análise técnica da terceira IGCE constatou a ocorrência de falhas que ensejaram a reprovação das contas os responsáveis foram regularmente citados contudo somente a diretora-geral apresentou defesa tempestivamente após deferimento de pedido de dilação de prazo concedido pela nobre relator a área técnica catou parcialmente as justificativas apresentadas considerando como ressalvo em razão da pequena monta excedida ao limite de dispensa de licitação a aquisição de equipamento de informática no montante de 8.424 reais mantendo entendimento pela irregularidade das contas com o fundamento no artigo 51.3b da lei orgânica desse tribunal considerando ainda os seguintes apontamentos contratação direta da empresa data pro equipamento de serviço de informática no valor de 493.117 reais e 19 centavos contratação direta da empresa Drager Safety do Brasil equipamentos de segurança limitada no valor de 88.800 reais e contratação direta da empresa Companhia Brasileira de Soluções e Serviços no exercício de 2011 contrato 88 barra 2011 no valor de 210 mil acarretando pagamentos no exercício no valor de 236.666 reais e 66 centavos para ser ministerial as folhas 402 barra 404 após despacho do nobre relator foi encaminhada nova defesa que deu origem ao relatório até conclusivo de folhas 454 barra 467 o feito foi recebido novamente neste MPC em 20 de abril de 2017 compulsando os autos verifica-se que quanto ao item 1 apesar dos argumentos da defendente acerca da economicidade pretendida na contratação direta para aquisição de software sistema Antares e este compatível com os equipamentos já em uso pela autarquia tais afirmativas não restaram comprovadas nos autos contudo foi anexada aos autos a carta de exclusividade da empresa exigida para a contratação aduzindo que a Dataprom possuía exclusividade na fabricação do equipamento razão pela qual a administração optou pela contratação direta da empresa em questão quanto ao item 2 a possibilidade de realização do processo licitatório ficou comprovada considerando as informações extraídas pelo portal do governo do estado do Ac acerca do pregão presencial número 665 de 2014 que tratava da aquisição do mesmo objeto bocais descartáveis para etilômetros e que naquela ocasião obteve o credenciamento de sete empresas com potencial fornecimento invalidando os argumentos expostos pela defesa por fim as razões trazidas para justificar o pagamento descrito no item 3 foram suficientes para sanar a irregularidade pois o serviço foi sem custo para os cofres públicos e justificou que a empresa obteve lucro a partir do credenciamento nos postos comerciais que utilizariam a bandeira do cartão além disso foi constatado que nos cartões constavam apenas despesas com os saldos transferidos aos servidores efetivos do quadro no valor de 250 reais que somados perfazem o valor de 210 mil reais antes exposto este MPC opina no seguinte sentido 1 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contos do departamento estadual de trânsito DETRAN referente ao exercício de 2013 de responsabilidade da senhora Savana Leite de São Paulo Carvalho diretora-geral e do senhor Gabriel Maia Gelp diretor administrativo financeiro pelo que consta do item 2 deste pronunciamento com fulgo no artigo 51 inciso 3 alínea B da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela aplicação de multa aos responsáveis conforme previsões certas no artigo 89 2 do mesmo diploma legal tendo em vista graves infringências da lei federal 8.666 de 93 e 3 pela remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para adoção das medidas que entender cabíveis em razão do fato noticiado nos relatórios de análise técnica ao longo deste pronunciamento e do que consta nos artigos 89 e 100 da lei federal 8.666 barra 93 este é o parecer da lábora do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente peço inclusive desculpas por não estar lendo todo o argumento mas é que são vários processos então eu vou direto ao voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 3893 considerando regular com ressalva a prestação de conta do departamento estadual de trânsito DETRAN Acre exercício de 2013 de responsabilidade da senhora Savana a lei de São Paulo Carvalho de diretora geral à época valendo como ressalva as falhas acima descritas na linha A que estão aqui colocadas pela notificação do atual diretor presidente do DETRAN Acre para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAF terceira IGCE a fim de que promova as correções cabivas caso ainda persisto de tudo dando ciência a esse tribunal de conta sobre pena de responsabilidade legal da senhora Savana a lei de São Paulo Carvalho diretora geral à época para tomar conhecimento dessa decisão da senhora governador do estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa do estado do Acre para tomar conhecimento dessa decisão e é como voto após a formalidade de estilo pelo acervamento dos autos em votação o conselheiro José Augusto relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência após a indicação das falhas que existiam na aprovação de contas o doutor parquê corretamente elimina aquelas que eram falhas de pequena monta e falhas que não tinha prejuízo e aponta irregularidade com relação a compra de bocais positilômetros que realmente fazia sentido porque a prestação de contas de 2013 como é que nós temos uma prestação de contas em 2013 com dispensa de licitação se em 2014 eu fiz então eu não podia ter inexigibilidade se em seguida eu acabei fazendo a licitação mas aqui cabe uma observação a nossa decisão em 2011 há um processo que é o 15721 e essa é a única falha e é sobre isso que as contas vão ser irregulares ou regulares porque foi a única falha que acabou pendente ao final em 2011 há uma denúncia de que o DETRAN não fazia licitação para a compra dos bocais dos etilômetros e esse é o processo 15721 o processo roda aqui em 2012 2013 e em todas as defesas os gestores alegam que não poderiam comprar sem a marca sem a devida marca porque os etilômetros tinham sido dados pelo governo federal e que portanto precisava que fosse da mesma marca e na nossa decisão nós dizemos não não pode não precisa ser da mesma marca vocês tem que fazer a licitação só que esta nossa decisão sai em 3 de abril de 2014 obrigando o gestor a partir de aqui a fazer a licitação então no dia 3 de abril de 2014 este plenário emite o acordo 8.765 recomendando a gestão que quando a aquisição e execução de serviços com valores maiores ao estabelecido para dispensa por valor não fazer uso da inexigibilidade de licitação com esta orientação o DETRAN vai em 2014 e faz então a licitação e com isso deixa de comprar inclusive os bocais a 1,46 e passa a comprar a 1,95 mas atendendo a nossa determinação então entendendo que realmente estava fazendo correto acho que o gestor estava entendendo que estava fazendo correto mas mesmo assim não se opôs a nossa determinação só que a nossa determinação é tardia e ela é só em 2014 e como inclusive não houve dano no erário e como houve cumprimento da nossa decisão entendo que aqui também eu tenho uma ressalva e sendo assim eu voto com a nobre relatora senhora 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 Conselheiro Ronaldo Polanco Acompanhe a relatora Conselheira Senhora Felice Com a relatora senhor presidente Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos de voto da nobre conselheira relatora Passamos ao processo 23.481 Continua como relatora a nobre conselheira Nago Maria a quem conceda a palavra Senhor presidente esse é um processo longo ele trata os autos de representação formulada dessa cor de conta no dia 19 de dezembro de 2016 pelo senhor Josimar de Oliveira Arruda sócio proprietário da empresa JO Arruda apresentada com cópia dos documentos que o representante entendeu como prova para a instrução do presente processo ele foi autuado e encaminhado à diretoria de auditoria financeira e orçamentária por intermédio do grupo de trabalho LICOM no dia 13 de 3 de 2017 por esse formato como eu disse é um processo longo que eu vou deixar o Ministério Público de Contas fazer a leitura os autos foram redistribuídos essa relatoria 11 de janeiro de 2017 o Ministério Público de Contas se manifestou por meio do seu ilustre procurador doutor João Isílio de Melo Neto as folhas 85 e 88 é o relatório senhor presidente uma palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer obrigado senhor presidente trata-se de representação formulada pela firma JOA RUDME protocolada em 19 de dezembro de 2016 relatando a existência de possíveis irregularidades cometidas pela comissão permanente de licitação CPL3 no pregrão presidencial para registro de preços número 752 de 2016 realizada a partir de demanda da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar CEAPROF o certame visa a contratação de empresa fornecedora de material de comunicação visual e gráfico cujo termo de referência foi definido em três lotes distintos as alegações baseiam-se em suposto direcionamento do certame em razão da obrigatoriedade de que a comprovação da qualificação técnica ocorresse por meio da demonstração da disponibilidade de uma relação de equipamentos para todos os itens do lote 1 independentemente de sua utilização tal fato teria acarretado a desclassificação da representante em detrimento a uma única empresa capaz de atender tal exigência de editalício insta acrescentar que a licitação já se encontra homologada e que o lote 1 ora questionado foi adjudicado em favor da empresa Acre Publicidade Limitada conforme publicação no Diário Oficial do Estado número 12.012 de 15 de março de 2017 regularmente citado o gestor responsável pela Cia Prof senhor João Tamar Turgo Neto apresentou sua resposta tempestivamente o secretário iniciou a sua defesa assinalando que a empresa representante não ofereceu impugnação edital na época própria sujeitando-se com isso ao princípio da vinculação ao instrumento contratual sendo incabível neste momento qualquer contestação em razão da ocorrência da preclusão quanto ao mérito o responsável aduz a ausência de provas quanto à alegação de que somente uma empresa possuía condições ao atendimento das exigências do edital atinentes ao lote 1 subsidia a sua defesa citando o artigo 1º da orientação interna número 33 de 2012 da controladoria geral do estado que discorre acerca da exigência de comprovação de fornecimento anterior satisfatório nas contratações de serviços gráficos e complementa seus argumentos afirmando que ficou comprovado através das diligências efetuadas pela empresa reclamante a indisponibilidade do equipamento máquina hot melt e máquina verniz localizado apresentar apesar de terem sido declaradas nos termos nos documentos de habilitação acusando a representante de falsidade ideológica o relatório técnico instruído pelo grupo LICOM registra inicialmente que o lote 1 é composto por itens relacionados a serviços gráficos do tipo offset e que as máquinas de verniz localizado e hot melt são necessárias somente para a execução dos serviços previstos nos itens 8 9 e 10 10 e 13 contudo a exigência de disponibilidade abrangeu todos os itens do referido lote fato que acarretou a desclassificação da empresa hora recorrente entretanto segundo a instrução não ficou provado nos autos que apenas uma empresa possuía disponibilidade das máquinas em comento descaracterizando o possível direcionamento todavia por força do critério de julgamento estabelecido no edital menor preço por lote associado a exigência dos mencionados equipamentos a totalidade dos serviços do lote 1 restou comprovada a restrição a participação de potenciais licitantes aptos a execução de parte dos serviços listados e com possibilidade de apresentação de melhores preços em relação aos oferecidos na proposta vencedora afastando a perspectiva de uma contratação mais vantajosa à administração caso adotasse critério de julgamento pelo menor preço por item em vista disso a área técnica apurou o dano potencial ao erário no valor de 29 mil reais passivo de majoração em caso de adesão à ata correspondente a instrução concluiu que houve infringência aos artigos 15 23 30 parágrafos 6 todos da lei 8.666 barra 93 bem como ao acórdão TCA número 9471 de 2016 plenário e a súmula TCU número 247 a súmula referenciada diz que obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global nos editais de licitação para a contratação de obras serviços compras e alienações cujo objeto seja divisível desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda da economia de escala tendo em visto o objetivo de propiciar ampla participação de licitantes o processo chegou ao MPC em 16 de baio de 2017 inicialmente verifica-se que a presente representação possui os requisitos necessários ao se regular processamento em consonância com as disposições constantes do artigo 113 parágrafo 1º da lei 8.666 de 93 e artigo 143 do regimento interno desta corte de contas no exame das peças constantes dos autos nota-se que foram verificadas exigências editalistas que contrariam o inciso 1 do artigo terceiro da lei 8.666 de 93 em razão de condicionantes excessivos para a qualificação técnica dos participantes que por sua vez frustraram o caráter competitivo do certame acarretando possível dano ao erário decorrente de uma futura contratação antieconômica e ainda que embora a defesa tenha sustentado que a contratação por lotes objetivou a eficiência e qualificação e qualidade do objeto licitado bem como a execução de um controle mais eficiente do departamento de gestão interna o fato é que ela não logrou êxito em lastrear seus argumentos em provas igualmente não se vislumbrou nos autos nenhum documento ou justificativa técnica que pudessem sustentar de forma excepcional a homologação dos certames em lotes violando dispositivos constantes no artigo 15 inciso 4 e 23 parágrafo 1 da lei 8666 de 93 bem como na jurisprudência deste tribunal e do TCU através da súmula 247 além disso não se deve esquecer que as contratações públicas devem observar rigorosamente os princípios da ampla competitividade e da escolha da proposta mais vantajosa sendo inadmissível a exigência de requisitos que inviabilizem a participação de pretensos licitantes ante o exposto não cabendo mais a adoção de medida cautelar a esta altura este MPC sugere o acolhimento da representação opinando 1 pela procedência da presente representação 2 pela fixação de prazo ao gestor da Secretaria de Estado de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar SEAPROF para que diante da irregularidade evidenciada adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei ao abrigo da súmula 473 do STF aplicando-se o disposto no artigo 49 da lei 866 de 93 no sentido de promover a anulação da licitação objeto do lote 1 pregão presencial para registro de preço número 752 de 2016 CPL 3 e das caronas eventualmente concedidas quanto a este lote de tudo dando ciência ex-trimunal sob pena de responsabilidade e 3 pela aplicação de multa ao senhor João Tomaturgo Neto dosada a critério do plenário em razão do fato noticiado configurar grave infringência à norma legal de regência da matéria nos termos do artigo 89.2 da lei complementar estadual 38 barra 93 excelência este parecer data de 12 de junho agora após esse pronunciamento houve com relação a essa empresa uma operação do GAECO em que foram apreendidos computadores em razão de alegada fraude a licitações em que ela está envolvida e nós tivemos o cuidado também de após esse período verificar que com relação a esse contrato a essa licitação já houve duas adesões a duas caronas e que felizmente na secretaria até a data de ontem não foi efetuado nenhum pagamento a esse título esse é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores agradeço ao ministério público com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto pois não senhor presidente antes exposto com substanciado no relatório exarado pelo corpo técnico levando sem conta os princípios da razoabilidade de boa fé pelo parecer do ministério público de contas voto pela conhecer a presente representação por ter preenchido os requisitos de admissibilidade c b anular a licitação do pregão presencial para registro de preço no 1572 de 2016 tendo por objeto contratação de empresa fornecedora de material de comunicação visual e gráfico para atender as necessidades da CEAPROF uma vez que adotou o critério de julgamento por lote em desacordo com os artigos 15 e 23 da lei 86693 bem como da súmula 247 TCU e acordo 9471 2016 plenado TCEAC ocasionando a restrição da competitividade do certame ao agrupar os itens afastando os potenciais licitantes que não dispõem de capacidade para execução fornecimento da totalidade do objeto poderia fazê-lo com relação a itens atônimo acarretando um dano potencial de 29 mil que veio a ser consumado somando a isso o dono foi majorado em consequência do gabinete civil da prefeitura municipal de Rio Branco e da secretaria de estado de educação e esporte terem aderido a ata sistema de registro de preço aplicar o senhor João Tamaturgo Neto secretário multa prevista com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 3893 no valor de 3.570 a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 63 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 notificar o prefeito do município de Rio Branco senhor Marcos Alexandre Médes e o secretário do estado de educação e esporte senhor Marcos Brandão para tomarem conhecimento dessa decisão e recidirem adesão do pregão presencial para registro de preço número 572 sob pena de responsabilidade nos termos do artigo 89 inciso 1 da lei complementar 38 de 93 comunicar o autor da representação senhor Josimar de Oliveira Arruda sócio proprietário da empresa JO Arruda e meia acerca do teor dessa decisão determinar que a DAF verifique se houve execução parcial dos contratos definidos os danos porventura ocorrer da administração pública e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente verificando aqui está faltando no meu voto e eu acrescento o encaminhamento ao ministério público estadual em votação conselheiro José Augusto conclui o voto conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto conselheira do cinema com a relatora senhor presidente decidiu-se a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.644 continua como relatora conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente trata-se de consulta protocolada nesse tribunal de contas em 22 de 2017 formulada pela presidente do tribunal de justiça do estado do Acre desembargadora Denise Castelo Bonfim na qual se indaga conforme folha 2.3 nos seguintes termos tal consulta é motivada por desejar saber sobre a legalidade de execução orçamentária dessas despesas por meio do fundo em questão para as quais se visa o acompanhamento vigilante dos limites de leis vez que sempre for acolhida e executada apenas na administração do tribunal de justiça conforme descrito aqui os códigos recursos portanto considerando o grupo de natureza de despesa como sendo outra despesa corrente não de despesa de pessoal encargo social pergunta-se esse tribunal de justiça poderá fazer uso dos recursos orçamentários e financeiros do fundo especial do poder judiciário funerge para custear despesas acima mencionada a auditoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da primeira igência emitiu relatório técnico que se manifestou pelo recebimento da consulta assim como pela possibilidade do pagamento de despesa com diário estagiário auxílio alimentação auxílio transporte indenização e restituições pelo tribunal de justiça com recurso destinado a fundo especial do poder judiciário funerge os autos foram redistribuídos essa relatoria no dia 1º de fevereiro de 2017 o ministério público de conta por meio do senhor Luiz procurador doutor João Isidro de Melo Neto pronunciou-se as folhas 1719 é o relatório só abre aqui um parêntese senhor presidente para falar do trabalho maravilhoso sério de pesquisa mesmo do doutor João João Isidro do qual parabeniza de antemão já o parabenizo ok com a palavra ministério público de contas para o seu parecer obrigado senhor presidente conforme o senhor viu trata-se de consulta da presidente do tribunal de justiça do estado do Acre consultando esta corte de contas sobre a possibilidade de se efetuar pagamentos com recursos do fundo especial do poder judiciário FUNES para custeio de despesas com diárias outros serviços de terceiro pessoa física estagiário auxílio alimentação auxílio transporte bem como indenizações e restituições na verdade o fundo foi criado para a modernização manutenção e reaparelhamento do poder judiciário e a lei que criou define apenas o que é modernização que dentre outros aspectos seria a construção a ampliação e a reforma de prédios nessa atividade poderiam ser despendidas despesas de capital e de custeio então a construção de uma nova unidade um fórum no município onde não existe a modernização com a compra de equipamentos de informática a instalação de processo virtual tudo o que for para a modernização a manutenção e o reaparelhamento do poder judiciário nós verificamos que esse fundo ele existe em todos os tribunais de justiça do país sob o título de modernização e reaparelhamento do poder judiciário o nosso inclui também a manutenção nada mais justo porque se eu construo uma unidade eu vou mobiliar essa unidade os custos com a manutenção dessa unidade também tem que sair do mesmo programa a dúvida que justifica a consulta a esta custo de contas provavelmente na nossa avaliação ocorreu entre a interpretação quanto aos aspectos jurídicos e contábeis da operacionalização desse fundo sobre o aspecto jurídico a realização de despesa em outros serviços não pode ponto com outros serviços de terceiros por exemplo ela incluiria um leque de serviços que poderia estar dentro das finalidades do fundo ou não e eu exemplifico vamos supor que uma determinada entidade resolva construir um prédio uma escola por exemplo por licitação contratando um terceiro quando ela faz isso ela vai empenhar a despesa em despesa de capital vai incorporar o patrimônio da entidade em uma escola que é um bem de capital no entanto se essa mesma entidade resolver fazer essa escola por administração direta e pode fazer contratando os pedreiros a mão de obra comprando material a mão de obra do pintor mobiliando ela vai ter despesas em todas as rubricas inclusive serviço terceiro talvez até diárias talvez só que a escola como um todo será apropriada na contabilidade do órgão como despesa de capital seria uma despesa de capital no programa dentre eles tendo despesas correntes e a cautela que tem que ter o tribunal a responder essa questão é o seguinte não de autorizar a despesa com serviço de terceiros que aí incluiria tanto as da finalidade do fundo vinculadas aquelas despesas de capital de construção ampliação e reforma como também qualquer outra estagiária de qualquer finalidade de qualquer atuação do tribunal e esse foi o cuidado quer dizer do ponto de vista contábil fica claro para o gestor para o contador da origem que pode dentro daquelas atividades e o fundo é uma entidade autônoma mas vinculada ao tribunal então após fazer essa análise fazer essas essas explicações e dizer inclusive que houve já duas fiscalizações do CNJ a respeito dessa parte específica do fundo da gestão específica do fundo em que algumas despesas chegaram a ser glosadas foram abertos processos administrativos internos e houve correção pela origem o pronunciamento ministerial é pela expedição de resposta a consilente no sentido da impossibilidade da utilização de recursos do fundo especial do poder judiciário para custeio de despesas com pagamento de estagiários auxílio alimentação auxílio transporte indenizações e restituições que embora enquadráveis contabilmente no elemento outras despesas correntes não estejam vinculadas as finalidades do fundo ou seja nesta afirmação a contrário senso está dito que pode realizar essas despesas desde que estejam vinculadas ou seja com foco na modernização na manutenção e no reaparelhamento do poder judiciário notadamente quanto as despesas com construção ampliação e reforma de prédios consoante explicita a lei de regência da matéria este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores senhoras e senhores agradeço ministério público com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto senhor presidente ante o exposto voto pela remessa da resposta à origem nos termos ora pronunciado com a advertência de possuir abstratamente caráter normativo e constituir pré-julgamento de tese mas não de fato ou caso concreto que porventura venha a ser apreciado por este tribunal previsto no artigo 142 parágrafo 3 do regimento interno deste tribunal fazendo acompanhadas das cópias das manifestações técnicas e orientativas expedida pela diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da primeira IGCE folha 8 12 parecer do ministério público de contas folha 17 19 observando da impossibilidade de utilização de recursos do fundo especial do poder judiciário para custeio de despesa com pagamento de estagiário auxílio alimentação auxílio transporte indenizações e restituições que embora enquadraves contabilmente no elemento outra despesa corrente não estiverem vinculadas as finalidades do fundo modernização manutenção e o reaparelhamento do poder judiciário dentre outros aspectos também vinculados aos seus objetivos construção ampliação e reforma de prédio observância ao artigo 19 da lei 2.533 de 2011 após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência realmente é um caso concreto mas nós sempre respondemos então corretamente foi aquecida a consulta no entanto a tese ficou muito específica com relação a esse fundo e acredito que nós tenhamos que decidir de um modo amplo que seria o seguinte o fundo tem que se ater as regras que são colocadas na lei de criação onde está dizendo assim este fundo se dedica a isto e isto não pode ser aplicado então assim e lá nesse fundo específico tem uma regra de exceção dizendo olha esta e esta despesa não pode ser aplicada e ela está muito parecida com a consulta então acho que a regra geral é essa o fundo tem que se ater as regras que estão dadas quando da sua criação e lá está escrito o que pode e o que não pode neste caso está muito concreto com relação a aplicação se percebe uma ideia de pagar estagiário mais ou menos na área de aperfeiçoamento acredito que é sempre temeroso dizer que sim porque teria que ficar especificamente colocado que só se estiver como disse o novo procurador no investimento de capital e eu não consigo dizer isso de um modo em tese então em tese eu só posso dizer você tem que atender a regra da criação do fundo onde lá está dizendo o que pode e o que não pode não pode ser um ponto assim sendo porque aqui é concreto é caso concreto mas aí como a relatora destacou que é em tese está muito bom o conteúdo sem especificar que é este fundo só retirando o fundo olha o fundo ele tem as suas regras a excelência foi bem pelo fundo mas tem uma hora que a gente está muito no concreto então é bem na tese podemos construir como está bom o conteúdo só tirar referência ao fundo ou colocar aqui um fundo nessa hipótese só com essa observação é polanco porque a consulta é específica da impossibilidade de utilização de recursos do fundo especial do poder judiciário para custeio de aí tira do fundo do poder judiciário e não coloca para não ficar concreto o judiciário e dizer fora das regras que estiverem escritas lá na lei de criação de um eventual fundo porque eu acho olha eu 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 acho muito eu achei muito pertinente a observação do João do doutor João porque veja só a gente vai dizer que não pode mas nas situações colocadas aqui pelo procurador pode não mas nós não vamos dizer que não pode e as colocações do doutor João também não é que não pode que pode é que ele tentou estabelecer perfeitamente o que a lei do fundo diz que sim e o que a lei do fundo diz que não só que é caso concreto é então nós temos que dizer olha ele pode dentro daquilo que estiver autorizado pode aí assim eu posso colocar lá o estagiário que é a pergunta não não pode mas e se esse estagiário estiver cuidando da construção pode pode mas eu já estou entrando exatamente no caso concreto eu acho eu acho que inclusive nós do tribunal de contas do estado do Acre nós temos que assumir essa discussão porque veja só e eu pedi muito a minha assessoria que ele fizesse essa pesquisa fosse inclusive em outros tribunais mas eu creio que o seu conteúdo está perfeito como foi no tribunal de 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 Paraná viu eu não veja só o conteúdo está bom não mas deixa eu só colocar essa situação o tribunal de contas do estado do Acre ele tem que assumir essa discussão da questão do fato concreto no sentido de que só nos procuram quando é que uma instituição nos procura no fato concreto quando ela não tem mais jeito ela está em dúvida ela pode errar ela pode ela está se sentindo ela não o tribunal vai me julgar e eu preciso de ajuda de vocês me digam para que eu não possa errar esse é o entendimento de uma consulta mas eu acho que a gente precisa assumir essa discussão nesse sentido é por isso que no Paraná eles vão para a questão do fato concreto por que que eles vão porque só chega uma instituição para a gente quando ali não tem mais jeito eu vou errar eu vou errar e aí eu não quero errar então me diga o que é que eu tenho que fazer aí você vai não mas no fato concreto e aí quando é um fato concretíssimo como esse que foi fantástico mas responde responde no teu que está eu não vejo nenhum problema de responder como está só tirando lá especificamente o nome do fundo é então vamos trabalhar aqui o voto no sentido é só adaptação a gente vai acompanhar e você adapta porque às vezes também há a vontade de ter uma chancela eu sei que eu não posso muito mas se o tribunal me disser que sim eu vou fazer e esse é o perigo da gente mas nós estamos dizendo que não só esse porque eu também concordo até que eu me exponho muito falando no caso concreto quando me é consultado informalmente porque eu não tenho a procuração dos sete conselheiros então eu posso apenas posso opinar mas eu opino e me exponho e digo e explico mas agora aqui no sete é uma chancela e esse é o perigo mas aí como nós estamos respondendo na impossibilidade eu creio que é um caminho bom a impossibilidade sempre e quando é esteja desvinculada com a finalidade do fundo inclusive se preocupou dizer assim a parte pessoal não pode poderia ser assim eu estou arrumando um modo de conseguir isso poderia ser o fundo é expresso quando ele diz não pode não pode a parte pessoal não pode áreas não pode estagiar o fundo é expresso quando ele diz isso a constituição é que e se agora nós estamos aqui para procurar ajudar e se for no investimento de capital mas é muito difícil botar um estagiário no investimento de capital é muito difícil aqui também aqui onde eu ia ler também está no fato qualquer bora vamos dizer onde é que eu tiro aqui conselheira minha sugestão é que se fale só fundo não fundo judiciário certo e que então ele tem que se ater a destinação então vamos tirar da impossibilidade de utilização de recursos do fundo especial do poder judiciário é só fundo né do fundo da impossibilidade de utilização de recursos dos fundos fora daquilo que estiver definido e veja como é tão difícil que apesar da exposição perfeita do doutor João ele não conseguiu escrever isso na sua conclusão ele concluiu pela impossibilidade porque na hora do fato concreto fica difícil de expor isso é mas se ele licita se ele licita os casos inseparados e que vão no processo da execução do do que o tribunal quer aí não é despesa de capital é uma despesa específica e pode ser incorporado aí não é isso aí não poderia deixa eu só dar uma ideia olha não dá para a gente ficar escrevendo agora aqui o voto da conselheira eu acho que é assim depois ela refaz tirando só a especificidade do fundo e colocando tudo aquilo que ela já escreveu e dizendo que ao final devendo esse fundo sempre obedecer ao estabelecido na sua lei na lei que o criou ponto está resolvido vamos ficar aqui pois é mas eu acho que dá impossibilidade de utilização de recursos do fundo para custeio de despesa com pagamento estagiário auxílio alimentação auxílio transporte indenização e restituições que embora enquadraves contabilmente no elemento outra despesa corrente não estiverem vinculadas as finalidades do fundo modernização manutenção e reparelhamento do poder judiciário dentre outros aspectos também vinculados a seus objetivos construção ampliação e reforma do presídio de prédios desculpa em prédio em observância ao artigo da lei 2533 mas veja o seguinte que é essa mas veja o seguinte a própria lei diz que mesmo dentro da área do fundo eu não posso aplicar com estagiário a construção desta exceção é a seguinte se na hora em que eu estiver fazendo um investimento de capital temporariamente ali eu exigir essa mão de obra eu ainda posso colocar olha eu estou lá na exceção da exceção da exceção e era essa construção que a gente estava tentando fazer porque o fundo mesmo dentro da atividade do fundo eu não posso aplicá-lo então podemos fazer como a conselheira está falando o ministro está pedindo a palavra só para parabenizar os conselheiros principalmente a relatora o entendimento e a discussão aqui é toda ela eu fiz internamente ao elaborar meu parecer cogitando todas essas hipóteses e na verdade o caminho é exatamente esse a grande dúvida é exatamente essa não está proíbe despesa com o pessoal mas esses elementos eles foram pensados exatamente da linha cinzenta entre a parte do direito e a parte contábil daria uma margem para a interpretação dúbia porque por exemplo o estagiário ele se for contratado conforme manda a lei que utiliza esse tipo de de contratação existe uma lei específica para isso ele não é pessoal ele é outro serviço agora o que se verifica esse tribunal também julga processos e sabe é que essa lei se é utilizada para burla de contratação de pessoal então se eu contrato um estagiário que ele não cumpre a jornada que ele não faz atividade de acordo com a faculdade que ele faz que ele não é avaliado e isso não é é outra coisa não é não é não é estágio seria emprego desfaçado mas a gente não pode dizer isso num processo porque a gente não pode presumir nem que ele vai fazer ilegalmente nem que ele vai fazer legalmente então essa preocupação é procedente só esse comentário a hipótese por exemplo do estagiário ele poderia se fosse para fazer um estudante de engenharia acompanhando a obra ou levantamento para poder fazer ou estudo geológico do terreno ou o levantamento estatístico da questão da informática ou da virtualização do processo então eu cheguei a imaginar a hipótese em que poderia mas nós não podemos realmente descer esse nível de detalhes nada mais a acrescentar obrigado continuando a rotação considero Ronald Polanco interessante porque esse fundo se eu não me engano foi o próprio procurador que num período num dado período ele não era contabilizado não entrava como receita do no tribunal de justiça e agora é incorporado como receita não é isso? na verdade não com relação ao fundo judiciário aquele caso era um outro porque havia uma dificuldade de obtenção do Odessa pelo poder judiciário e o poder judiciário arrecada taxas então essas taxas não eram repassadas ao estado e eles criaram um fundo para gestão que era para garantir mas esse caso já foi resolvido esse aqui já é um outro não, mas foi resolvido mas tem origem esse fundo tem origem nessa situação de uma contabilidade que não não, mas é interessante até entender onde é que está o fundo se origina de uma situação em que não havia contabilização no orçamento e agora agora está é definido é bem concreto agora vamos ampliar tem despesas aqui auxílio alimentação auxílio de saúde que são despesas bem definidas do custeio da casa me permite uma parte excelência pelo estudo que eu fiz a origem desse fundo é um estudo feito há mais ou menos uns 5, 6 anos a nível nacional pelo Conselho Nacional de Justiça envolvendo o parlamento e que fez um diagnóstico do tribunal dos tribunais da justiça na verdade por que a justiça está lenta por que a justiça não dá resposta por que a justiça é isso e aquilo e foi feito um plano geral de reaparelhamento e modernização é em razão disso que algumas diretrizes a nível nacional foram colocadas a nível nacional no orçamento do Poder Judiciário e a nível local foram criados esses fundos para poder agir localmente mas tudo coordenado nas mesmas ações não acompanho sem problema conselheira do Sinéber se o presidente também vota como conselheira relatora já pediu na autorização eu estou com compromisso preciso sair agora voto com relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 17.421 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conselha a palavra por não senhor presidente cuidam os autos da prestação de conta da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansu exercício 2012 de responsabilidade da senhora Frances Meire Alves de Lima diretora presidente tendo o senhor Aluísio Rocha da Silva responsável pela contabilidade estando mesmo devidamente registrado no conselho foi feita a análise pela nossa terceira IGCE foi feito toda a análise do relatório com circunstanciado orçamento anual os recursos concedidos a relação a licitações o parecer do controle interno o Ministério Público de Contas manifestou-se junto a esse tribunal em pronunciamento da lágrima do ilustre senhor procurador-chefe Mário Sérgio Nery de Oliveira e na forma regimental os autos foram redistribuídos 1º de fevereiro de 2017 é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para fazer o seu parecer obrigado senhor presidente trata-se da prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade da senhora Frances Meire Alves de Lima diretora-geral cuja instrução após o contraditório apontou a manutenção das seguintes distorções 1º pendência de inventário de bens móveis e imóveis amparada pelo decreto 4.983 de 2012 infringência ao artigo 7º combinado com o 8º ambos da resolução TCA 62 de 2008 quanto aos atos de nomeação do profissional da área de contabilidade e informações no rol do responsável do Conselho Administrativo 3. falta de especificação do decreto de nomeação a que diretoria pertence a senhora Patrícia Lopes Coelho ou sua existência na estrutura 4. ausência do demonstrativo por conta bancária de aplicações financeiras destacando a movimentação dos valores aplicados resgatados e os rendimentos oferidos no demonstrativo de obras contratadas 5. infringência ao estatuto que delega à comissão especial competência para a elaboração do parecer sobre as contas e 6. diversas impropriedades na gestão de convênios nessas condições e não havendo apuração de danos mas presentes irregularidades graves na lista anterior endossamos a proposta de seu julgamento como irregular e de aplicação de multa responsável a teor da letra B do inciso 3 do artigo 51 combinado com parágrafo único ambos da lei complementar estadual 38 barra 93 este é o parecer da lágrima do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto pois não senhor presidente então há algumas falhas formais pendência de inventários infligência do artigo 7 com o artigo 8 da resolução TCE 62 no que se refere aos atos de nomeação profissional da área de contabilidade ausência demonstrativa por conta bancária de aplicações financeiras em propriedade falhas formais na execução e prestação de contas de convênio em face do acima exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 93 considerando regular com ressalva a prestação de conta da fundação de cultura e comunicação Elias Mansur exercício de 2012 as ressalvas foram ali encolocadas de responsabilidade da senhora Frances Meire Alves de Lima diretora presidente à época pela notificação do atual responsável pela FEM para tomar conhecimento dessa decisão do apurado pela DAF terceira e GSE a fim de que promova as correções cabíveis caso ainda persista de tudo dando ciência a esse tribunal de contas sobre pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do Estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre para tomar conhecimento dessa decisão determinar para que a DAF terceira e GSE acompanhe fundamentado no decreto 3.024 os procedimentos adotados de forma preventiva para uma melhor execução e prestação de contas de convênio da FEM é o voto e após as formalidades de estilo pelo aprovamento dos autos senhor presidente ok em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu vou nessa mesma linha mas novamente os processos eles chegam às vezes assim sem conclusão principalmente neste na parte de convênios então tem 23 convênios e aí e assim a conclusão da instrução é assim que precisa que o gestor verifique que precisa mas nós é que temos que verificar se está sim ou não se sim nós temos que dizer pô o gestor está tudo ok e se não devolvo o dinheiro porque se não nós até somos maldosos com o gestor porque fica parecendo que ele é culpado sem nós termos quantificado nada então eu acompanho o voto da nobre relatora como havia dois gestores no período o senhor Dircinei até 31 de janeiro Francis Mer daí para frente portanto 30 dias não fez nada julgar regulares as contas do senhor Dircinei irregulares com ressalvos da senhora Francis Mer de acordo com o voto da nobre relatora mas pela abertura de uma tomada de contas para verificar a prestação de contas desses 28 convênios aí nós temos para parte de quadrilha 150 mil mais 180 mil quadrilhas juninas carnaval e não há prestação de contas com exceção de uns 3 ou 4 que estão conclusos então pela abertura também da tomada de contas para verificar a correta prestação de contas dos 23 convênios apontados no processo é com o voto excelência decisão perdão meu doutor Ronald Polanco uma palavra para a sua votação como vota conselheiro Ronald Polanco a conselheira Nalu vai incorporar ou vai manter seu voto eu eu incorporo eu vou acompanhar o voto da conselheira Nalu apenas sem a solicitação de da tomada de conta especial né conselheiro Malheiro dos dos convênios decidiu-se a unanimidade no extremo do voto da nobre conselheira relatora votando pela tomada de conta é isentando a tomada de conta especial o nobre conselheiro Ronald Polanco uma questão de ordem pois não é porque eu já eu não vou incorporar porque eu já coloquei aqui eu estava vendo que no meu último é determinar da para que a da fa acompanhe fundamentado no decreto 3.024 2.001 procedimento total de forma preventiva para uma melhor execução e prestação de contas de convênio da FEM então eu deixo de colocar a tomada de contas e por caso desse procedimento que eu já adotei aqui doutor Ronaldo Polanco acompanho o voto nessa sem abertura apenas para acompanhar que muitos desses convênios às vezes não são fechados na gestão dela como não existe a interpretação dela pelo menos está então a nossa decisão ficou a unanimidade pela tomada de conta não por maioria ela não pede eu não peço tomada de conta ok ok então eu estou vencido excelência está vencido você foi pela tomada de conta pela tomada de conta é então decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre conselheira relatora o nobre conselheiro Antônio Jorge Maria votando pela tomada de conta processo 23.504 será retirado de pauta dado a ausência justificada da nobre conselheira substituta doutora Maria de Jesus dois processos temos dois processos extra pauta tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro a quem conceda a palavra obrigado excelência são duas propostas de resolução que já passaram com todos em todos os gabinetes no doutor parque o primeiro é a proposta de resolução alterando a de número 60 que estabelece normas sobre a concessão de diárias aos integrantes do quadro de provimento sobre regime especial é uma proposta que vem da própria diretoria de administração financeira com anuência da presidência foi encaminhada a todos os gabinetes passou também pelo doutor parque e fala a única coisa que tem de especial nesta proposta de resolução é com relação aos servidores que nos estão cedidos ou que prestam serviço de alguma forma para esse tribunal é o sucinto relatório com a palavra o ministério público de contas para o seu parecer obrigado senhor presidente trata-se de proposta de alteração da resolução da resolução 60 de junho de 2016 deste tribunal que estabelece normas sobre a concessão de diárias aos integrantes do quadro de provimento e de seus servidores e das outras providências o processo foi remitido ao ministério público de contas no dia 20 de abril de 2017 compulsão dos autos verifique-se que as mudanças propostas se referem à solicitação dos meios necessários ao deslocamento da sede com antecedência suficiente para a obtenção de preços mais vantajosos para a administração e a possibilidade de concessão de diárias para colaborador eventual com algum tipo de vínculo com o tribunal de contas os pontos assim alterados são relevantes para a redução de gastos com o deslocamento daqueles que estiverem a serviço do tribunal a título de sugestão destaco os seguintes pontos um o ato de concessão de diária com todas as informações atinentes ao deslocamento do beneficiário será publicado no diário eletrônico de contas dois na hipótese de participação em cursos congressos eventos e similares o beneficiário deverá apresentar o respectivo certificado três o prazo de 45 dias de antecedência para a solicitação da passagem é relativamente grande e em certas situações até inviável com a expressão preferencialmente creio que poderá não surtir os efeitos desejados razão pela qual para fins de efetividade da norma sugiro a retirada da expressão e a diminuição do prazo para 30 dias antes exposto incorporadas as sugestões acima este MPC opina pela aprovação da matéria é o parecer do procurador Sérgio Cunha Mendonça com a palavra do novo com o relator silêncio nessa mesma linha colocamos nos 30 dias mas colocamos os motivos de urgência impossibilidade e até as exceções que estão aqui então nesse sentido pela aprovação da resolução de criação do serviço de atendimento aos direcionados proposto pela presidência no sentido de atender algumas solicitações rápidas de informação como notamos a preocupação hoje inclusive da conselheira que nós estamos próximos do gestor gerou uma certa dúvida com relação ao poder de informação desse serviço de atendimento e aí inclusive tivemos junto aos novos procuradores discutindo essas preocupações e qual é o limite e acordamos de que realmente esses serviços de atendimento teria que ser feito no sentido de mostrar ao gestor as decisões que o tribunal já tinha sobre aquele assunto que ele estava procurando até porque se fosse um assunto novo ele tem que virar consulta e vir a este pleno então nesse sentido e com essas alterações foi feita então a resolução que foi então discutida com o doutor Parque eu sinto o relatório uma palavra ao Ministério Público de contas para o seu parecer obrigado excelência feito o relatório já pelo conselheiro Antônio Malheiro o Ministério Público entende que a proposta apresentada ao final está perfeitamente adequada às normas de regência da matéria razão pela qual opinamos pela sua aprovação com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto então nessa linha excelência pela aprovação com essa alteração que foi o sentido de que a jurisprudência seja cedida e portanto que não haja nenhum descompasso na nossa informação com as decisões de pleno é o voto ok em votação o conselheiro José Augusto concordo em gênero número e grão conselheiro Ronaldo Palenco acompanho conselheira Nalu Maria relator senhor presidente eu acompanho também o voto do novo conselheiro relator a decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator excelência eu queria colocar ainda uma proposta e é uma necessidade de papeleta e aí até peço excusas por uma não uma discussão grande mas eu vou colocar aqui rapidamente que é o seguinte o nosso licon ele hoje acompanha todos os contratos que são abertos então é aberto o contrato e isso nos facilita porque aberto no licon se abre também no acompanhamento da contabilidade e nós conseguimos fazer todos os contratos daqui para frente ocorre que o licon ele é recente então há contratos em execução que não estão ainda cadastrados no licon porque foram assinados antes da sua abertura e isso abre uma lacuna na contabilidade porque aí nós não conseguimos como os contratos não estão cadastrados não conseguimos fechar o acompanhamento da contabilização por contrato então seria uma situação simples e é só para mostrar essa diferença eu queria sugerir então ao pleno uma papeleta que pedisse que os gestores encaminhem também eles já estão mandando todos os outros contratos não só os contratos que vão ser abertos mas os contratos que estiverem em exercício ou que estiverem em vigência neste exercício então todos aqueles que estiverem sendo ativos que eles também cadastrem no licon então seria essa muito bom essa sugestão de emitir uma papeleta nesse sentido ok eu vou ouvir o Ministério Público também o Ministério Público está de acordo com a proposta excelência até porque faz parte da evolução normal do sistema nós estamos fazendo isso agora no Ministério Público felizmente a corte atendeu ao nosso pedido e a gente está com um programa criado pelo setor de informática do tribunal para poder fazer a nossa distribuição interna e o nosso problema é exatamente esse nós precisávamos de um marco uma data a partir de que a gente ia fazer a migração e essa data foi estabelecida como 1º de janeiro do ano passado e aí os processos que estavam em andamento que não entraram no sistema à medida que eles forem entrando a gente vai cadastrando que é para poder resolver esse problema e a mesma proposta que o conselheiro está ofertando agora com relação às licitações que tiveram sua origem em data anterior à implantação do licor conselheiro conselheiro José Augusto conselheiro Ronald Palanco da mesma forma de acordo mas hoje nós tivemos uma situação interessante que foi a do primeiro processo ou seja nós emitimos um um acordo quando na verdade o processo não está terminado e aí é um momento eu acho que da papeleta e na papeleta o gestor não precisa apresentar nenhuma defesa ele está apenas sendo informado que o processo continua e por exemplo se a conselheira Ana Lua agora diz no último processo dela se abre uma uma TCE eu acho que nós não poderíamos também emitir um acordo porque o processo ainda terá a sua continuidade aí é o momento da papeleta caso e nesse caso ela não ela não adotou a papeleta nenhuma nenhum processo de continuidade apenas o acompanhamento aí tem um acordo então eu acho que a papeleta precisa ser entendida também pelo gestor para ver a função dela ela é apenas eu acho que é um processo de informação do gestor e também o processo de informação nossa dele lá como é que está a gestão dele para conosco aqui olha nós temos projetos em andamento e eles estão nesse estágio a licitação está assim e assim está na parte contábil a sua execução financeira e orçamentária eu vejo importante mas se ele fosse ampliado também para outras situações que a gente enfrenta Conselheira Nalu Maria eu também eu acho extremamente pertinente aqui aqui é porque todo sistema você tem três quatro cinco anos aperfeiçoando ele trabalhando aqui a gente aperfeiçoa com ele funcionando a gente funciona e vamos aperfeiçoando então é por isso que dá essa situação não foi fácil não vocês não queiram saber como ano passado foi difícil estabelecer uma data e essa data fazer o cumprimento até hoje nós temos municípios nós temos algumas situações de que não estão cumprindo e não estão encaminhando as informações eu acho extremamente pertinente como também está na hora da gente discutir inclusive foi bom esse encontro lá em Cruzeiro do Sul porque a gente até conversou muito eu e o Mário no sentido de começarmos a fazer uma resolução sobre essas tomadas de conta o prazo delas serem instauradas e principalmente o valor está na hora do Tribunal de Contas do Estado do Acre ver qual o valor que a gente vai colocar para as nossas TCEs e principalmente quando nós vamos qual o prazo que a gente vai colocar para que ela seja feita para que a gente não possa passar aquele constrangimento de situações de convênios que o gestor saiu do seu mandato saiu do seu mandato com maior dificuldade de entrar dentro da prefeitura ou de dentro de algumas secretarias e mais ainda tendo que descer rios subir rios e atrás de lugares alguns que queimaram outros situações complicadas então acho que proponho o senhor presidente que eu sei que o Ministério Público de Contas está avançado nessa discussão para que a gente possa avançar o mais rápido possível nessa resolução sobre as tomadas de contas e eu acho pertinentíssima essa papeleta eu voto pela aprovação da papeleta eu acompanho também eu voto pela aprovação da papeleta aprovada é por unanimidade não havendo mais pauta a ser cumprida passamos as comunicações com a palavra do Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente apenas para agradecer o privilégio de participar deste plenário notadamente quando os debates são de natureza tão profunda e técnico como foi feito aqui hoje e parabéns à corte e para relembrar os velhos tempos em que a gente ainda estava naquele prédio onde funcionava a hematec depois o tribunal foi e para que dizer que naquela ocasião quando passava de meio dia o tribunal já servia um lanche de cima obrigado muito bem muito bem lembrado conselheiro José Augusto com a palavra obrigado senhor presidente da satisfação do prazer de estar de volta e desejar a todos um bom fim de semana conselheiro Antônio Jorge Malheiro da minha forma cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicação conselheiro Ronaldo Polanco da minha forma cumprimentar todos e nada mais conselheira Ana Lu Maria eu quero dizer senhor presidente que eu tive que brigar comigo mesmo porque quando eu quando eu pensei na quantidade de processos que eu tinha porque cheguei em casa 3h54 da manhã então eu estou bem difícil para para poder estar aqui mas pela quantidade de processos que tinha hoje não tinha como faltar mas parabenizá-lo do encontro foi muito bom o encontro lá em cruzeiro bastante participação do juridicionado o envolvimento dos nossos técnicos cada vez melhor as palestras cada vez melhor muitas perguntas muitas perguntas mesmo quero dizer que inclusive tem hora que eu assim fico preocupado porque acho que tinha momentos que tinha que estar todo mundo lá porque eu fico apreensiva por causa que tem muitas perguntas muitas perguntas mesmo e aí eu vou atrás dos universitários ligo para o conselheiro malheiro ligo para os procuradores ligo para os outros conselheiros porque tem hora que a gente fica tem muitas situações lá situações boas muito bacana eu gosto muito desses encontros porque além da aproximação é o momento é como eu vi ontem o seu barbario prefeito lá de Porto Valter falando nós não temos condição de ir até o tribunal então o tribunal está indo até a gente eu achei tão bonito ele ver isso então acho que já é o terceiro encontro na sua administração segundo encontro na sua administração e faz parte de todos esses encontros de todas as administrações que vão tendo o senhor mesmo falou que em outubro a gente vai de novo e o pessoal gosta muito gosta mesmo então só parabenizar do encontro foi muito bom muito bom mesmo muito bem então quero agradecer realmente a presença de todos ministério público e quero dizer doutora Nalu que realmente teremos o próximo encontro em Cruzeiro do Sul não só doutora Nalu a todos comunicar realmente ao plenário em outubro teremos um último encontro do ano em Cruzeiro do Sul que estão todos convidados tenho certeza que o conselheiro Nalu vai novamente com a gente porque ela é muito aplaudida em Cruzeiro do Sul gostei da conselheira na realidade quero agradecer aos técnicos todos os técnicos que ali compareceram ao ministério público de contas que também compareceu os senhores conselheiros que ali estavam os nossos auditores é óbvio que ali estavam também os nossos prefeitos que compareceram os vereadores os senhores vereadores sua equipe foi realmente muito prestigiado o encontro que o ambiente inclusive ficou muito pequeno muita gente lá de fora porque o ambiente não coube todo mundo agradecer em especial o professor Jaime da IEVAL da faculdade IEVAL nos tratou realmente com a presteza sem tamanho queremos realmente agradecer ao nobre professor Jaime e a todos que participaram daquele encontro e aqueles que não estavam programados para ir que aqui ficaram também que com certeza sempre é o nome do Tribunal de Contas muito bem recebido e fomos realmente assim bastante prestigiados o Tribunal de Contas como um todo quero parabenizar o doutor João de Souza Mendes que vai estar aniversariando amanhã aqui o nosso secretário das sessões dizer para ele que nós desejamos um aniversário fabuloso com muita paz com muita alegria com muita saúde muita prosperidade junto a todos seus familiares e assim sendo nada mais havendo a tratar vou por encerrado a presente sessão convocador para dia e hora regimental agradecendo a todos os nobres conselheiros e o Ministério Público de Contas muito obrigado Música Legenda Adriana Zanotto